Fala, turma! Estamos chegando ao vivo com mais uma Masterclass da Doutores do Excel. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta incrível que nós temos no Excel e no Power BI. Eu sou o Daniel Delgado, sou aqui da Doutores do Excel e a gente está com o time de especialistas hoje da Doutores do Excel. Vou começar dando boa noite para a Jaque. Fala, Jaque! Olá! Se você está contente e bate a palma, bem-vindos a 2021! Começamos o ano, gente! Primeira vez que a gente se encontra em 2021. Como é que vocês estão? A gente aqui está muito bem, animadíssimos para essa Masterclass, cansadíssimos, mas muito felizes. Para quem não me conhece, eu sou a Jaque Batista, sou especialista em Excel aqui da Doutores do Excel e eu sou apaixonada por ensinar essa ferramenta para as pessoas. Então, se você não me conhece, seja bem-vindo. Se você já é nosso aluno, se você já me conhece, seja muito bem-vindo a 2021, a primeira Masterclass do ano. Boa, Jaque! Muito boa noite! Deixa eu dar boa noite também para o Wesley. Fala, Wesley! Muito boa noite, cara! E aí? Fala, galera! Muito boa noite, meu povo e minha pova! Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Encaro, também sou especialista aqui da Doutores do Excel. E como a Jaque e o Daniel, nós somos apaixonadíssimos por Excel e nossa missão aqui é fazer você também se apaixonar e, óbvio, transformar essa paixão e fazer com que ela alavanca a sua carreira de uma vez por todas. Então, seja muito bem-vindo a mais uma Masterclass! Muito bom! Bom, olha só, estamos entrando ao vivo também agora pelo Instagram com mais uma Masterclass aqui, agora também direto pelo Instagram. Bom, essa daqui é a nossa Masterclass. O que é Masterclass? A gente entra toda quinta-feira ao vivo para gravar aulas para os nossos alunos que vão lá para a plataforma e você, que ainda não é nosso aluno, você pode participar junto com a gente dessa gravação, ver a gravação acontecendo e depois isso vira material para a gente distribuir também, de certa forma, no YouTube, também vira material para a gente colocar no nosso feed e o material completo vai lá dentro para a nossa plataforma de cursos. Bom, vamos lá dar boa noite para a galera que está aqui com a gente já. Se você está aqui pelo YouTube, coloca aqui no YouTube, a gente sempre faz assim, ó, você é novato por aqui, é a primeira vez por aqui, então coloca a hashtag novato aqui que eu quero falar o seu nome para você que está aqui com a gente. Se você já é nosso aluno, coloca a hashtag aluno. E para você que é veterano, já conhece a gente, já acompanha o nosso trabalho, mas ainda não é nosso aluno, coloca a hashtag veterano. Maravilha? E vamos dar boa noite aí para a turma que está aqui junto com a gente. Jaque, dá boa noite para a galera aí no YouTube e daqui a pouquinho eu vou falar boa noite para a galera que está no Instagram também. Ah, então tá bom, já acabei de abrir também aqui o Instagram, sem ser sabido, olha que incrível, eu sou emocionadíssima de estar em duas plataformas ao mesmo tempo e a gente está super bonitinho aqui, né? Olha que coisa mais... Você gostou do trabalho do Danielzinho aqui? Gente, olha, Daniel, você está de parabéns, você já tem uma nova profissão, você tem que trabalhar com isso, porque você está muito bom, cara, sensacional. E você que está aí no Instagram, vem para cá, vem para o YouTube, vem para cá, vem conversar com a gente aqui, porque aí é mais fácil a gente acompanhar, que eu tenho uma telinha aqui do lado, e aí eu consigo conversar com vocês, a gente consegue interagir. Então, você que está aí no Instagram, vem para o YouTube para a gente conversar e porque a gente tem material hoje. Já pode adiantar a aula? Como é que é? Pode, Jaque, vamos de aula, vamos já falar. Vamos lá, galera, olha que sensacional. O que a gente vai mostrar para vocês hoje é inédito na vida, assim. O que a gente vai fazer hoje? Mostrar, ao mesmo tempo, duas ferramentas que são fundamentais para quem quer trabalhar com análise de dados, para quem quer evoluir na carreira e para quem quer ter um diferencial na carreira. Que ferramentas são essas? Excel e Power BI. A gente fala muito sobre a importância de você aprender a trabalhar com essas duas ferramentas. Tem gente que já é especialista em Excel, já está dominando, já está trabalhando com Power Query, já trabalha com Power Pivot. Tem gente que está patinando, está começando no Power BI e não está tão bom assim no Excel. Hoje é fundamental você dominar as duas ferramentas. Já aqui... Já que eu vou te contar um minutinho, o pessoal do Instagram está falando. Olha, o som da Jaque não está chegando. Já estou corrigindo aqui que já vai chegar, galera. Beleza. Então, ah, eu vi aqui. Então, assim, pergunta que a gente ouve muito ainda hoje, a gente ouve muito. O Power BI vai matar o Excel? Vai acabar o Excel porque agora tem Power BI? Não, não vai. As ferramentas são complementares, tá? Elas têm coisas parecidas? Muito parecidas e vocês vão enxergar isso hoje. Vocês vão ver como elas são, em algumas etapas, elas são praticamente idênticas, tá? Só que, hoje em dia, trabalhar com Excel já não é nem diferencial mais. Trabalhar com Excel é pré-requisito obrigatório, tá? Trabalhar com Excel hoje no mercado de trabalho é igual você saber falar português. É obrigatório, não tem outra opção. O Power BI é um diferencial que tem aumentado muito o fator de competitividade. A gente tem aqui no Instagram e aqui no YouTube uma live muito legal com a Carol e ela fala muito sobre isso. Quanto as empresas têm pedido já o Power BI, o domínio dessa ferramenta, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Vai abrir, vai comparar. Vamos importar uma pasta e a gente vai trazer para dentro do Excel e para dentro do Power BI as mesmas pastas, tá? Um relatório de meses aí, três meses, para vocês enxergarem lado a lado como é que funciona em uma e como é que funciona em outra. Beleza? Ou seja, mesmo aprendizado vai funcionar tanto para o Excel quanto na novíssima, entre aspas, né? Porque já está um tempo no mercado, mas a novíssima ferramenta do Power BI para você criar análises, criar dashboards, mostrar os dados, o que está acontecendo no seu departamento, para o seu gestor, para o seu gerente, para os seus diretores. Usar isso em uma apresentação, o Power BI é incrível. Já que vamos falar aqui com a galera que está aqui no chat para a gente já começar? Então, bora. Ó, aqui no YouTube nós temos a Sabrina Cavalcante. Fala, Sabrina, muito bem-vinda. O Anderson já é nosso aluno, o Anderson Vinícius. Anderson, seja muito bem-vindo. Rafa Augusto, Rafa, sempre acompanha a gente. Fala, Rafael, beleza? A Daniela Boschetti, sou aluna. Daniela Boschetti de Dracena. Dracena, eu acho que é em Minas Gerais, não é? Eu acho também. Eu acho que é Dracena. A Sabrina Cavalcante é novata no YouTube, veterana no Instagram. Muito bom, gostei. Primeira vez no YouTube aqui junto com a gente. A Joana é nossa aluna, está aqui no nosso YouTube. Ricardo Nascimento é veterano, já está aqui com a gente já faz um tempo, já acompanha a gente. Temos a Suzana, temos a Sara. Fala, Sarinha, beleza? Temos o Diógenes aqui falando. É minha primeira vez. Ô, Diógenes, seja muito bem-vinda, Doutores do Excel, meu amigo. Nós temos aqui também nem aluno e nem veterano. Então, provavelmente, você é a primeira vez por aqui, o J355-1V4-NB-Z3-R-R-4. Eita, meu Deus do céu, é uma foto. Bom, maravilha aqui no nosso Instagram. Nós temos o professor falando, tem uma dúvida aqui, que tem a consenha na planilha. Eu sei que você mandou um direct aqui, depois eu vou responder para você. A Dirce está falando de Dracena, mentira. Ah, não, Dracena é São Paulo, ela falou. Ah, então ela corrigiu a gente. Falei, nossa, duas pessoas de Dracena. Temos a Elaine também, o Rodrigo. Sou aluno dessas incríveis professores, Rodrigo Borba. Ô, Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Temos o Paulo também, temos o Jeffrey, tem muita gente aqui também no nosso Instagram, acompanhando a gente através do Instagram. Galera, a gente está ao vivo no Instagram e no YouTube. Maravilha? Então, vamos lá já, que a gente vai falar de Power Query. Vamos começar? Vamos começar. Primeira coisa, tem planilhinha para vocês baixarem, tá? Para você testar as duas coisas. Você vai fazer junto comigo? Vai fazendo junto comigo? O ideal, essa live vai ficar disponível para vocês até quinta-feira, certo, Dani? Certo. Essa live vai ficar disponível até quinta-feira. Então, o ideal é que você brinque com isso. A gente sempre fala, vamos perder o medo, perde o medo do Excel, perde o medo do Power BI. Então, a gente está disponibilizando a planilha para você brincar com essa planilha. Da mesma maneira que nós vamos brincar aqui. Onde você vai encontrar essa planilha? doutoresdoexcel.com.br barra live, tá? Eu coloquei agora, acabei de colocar no Instagram essa informação. Vou pedir para os meninos colocarem aqui no chat também do YouTube. O meu chat, eu vou fixar, tá, Jaque? Beleza. Então, entrou lá, doutoresdoexcel.com.br barra live. E aí, ele vai pedir para você baixar o arquivo. Tem uma opçãozinha lá escrito, baixa aqui o seu arquivo. Esse arquivo vai demorar aí um minutinho, dois minutinhos. Eu acabei de fazer o teste. E ele demorou entre um minuto e dois minutos para baixar, tá? E aí, eu vou aqui, acabei de baixar o meu também. Eu vou até esperar para a gente, não vou nem extrair, porque ele está um arquivo zipado, tá? Então, eu vou... doutoresdoexcel.com.br barra live, correto? Corretíssimo. Então, já vai entrar aí. Eu vou fixar o conteúdo aqui no YouTube, já está fixado. Então, você vai entrar nessa página. Posso entrar aqui e simular, Jaque, para eles? Claro, claro, Dani, à vontade. Então, eu vou entrar aqui e vou simular. Deixa eu compartilhar a minha telinha aqui. Compartilhar a tela. E aí, está aqui. Então, você vai fazer o seguinte. Entrou no doutoresexcel.com.br barra live, tá bom? E aqui embaixo, você tem uma página onde você faz o download do material. Então, é nesse download aqui amarelinho, no verdinho, né, Jaque? Exato. Faz esse verdinho aí mesmo. Muito bom. Então, você vai clicar aqui no verdinho e aí você vai entrar para fazer o seu download. Uma vez que você faz para baixar o download, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e aí vai chegar no seu e-mail, tá? Aí é muito importante, vou colocar o e-mail da doutores aqui de contato nosso, doutoresdoexcel.com.br e pode ser que demore um pouquinho. Então, aqui a gente colocou um minutinho, mas na verdade pode ser que demore até cinco minutinhos para chegar. E dá uma olhada no seu spam, tá bom? Aí, por enquanto que a Jaque vai começando a explicar a aula, é o tempo de chegar a planilha aí para você. Vai lá, Jaque. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a minha tela. Eu já baixei aqui o meu arquivo, tá? Eu já fiz o teste, veio certinho, demorou aí um minutinho e pouco. Eu vou compartilhar a minha tela porque a partir deste momento a gente entra em modo aula. Para você que ainda não sabe, a Masterclass é uma gravação de aula. Significa que a gente evita, durante a aula, ficar interrompendo. O que eu vou pedir para vocês? Comenta no chat ou comenta aqui no Instagram, caso você tenha alguma dúvida. E aí, no final, a gente volta respondendo essas dúvidas, tá? Então, a gente evita isso porque isso aqui vai virar uma gravação de aula. Beleza? Então, começando agora, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Muito bem. Eu já baixei aqui o meu arquivo da Masterclass, tá bom? Então, eu já baixei aqui. E eu vou pedir para extrair. Ó, botão direito. Eu vou pedir para extrair tudo, tá? Porque eu preciso retirar esses arquivos de dentro da minha pastinha do zip, tá? Então, eu estou pedindo para ele extrair, ó. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Materiais. Vou criar uma nova pasta chamada Excel versus PBI, Power BI. Selecionei a pasta. Vou extrair os arquivos. O que eu tenho dentro desse arquivo zipado? Eu tenho uma outra pasta aqui dentro, ó. Que contém três arquivos de Excel. Então, eu tenho as vendas do mês um, do mês dois e do mês três. Muito comum isso no mercado de trabalho. A gente ter que agrupar essas informações. Então, eu tenho planilhas diferentes. Eu tenho três pastas de trabalho diferentes. Uma para cada mês. O que eu preciso fazer? Condensar tudo isso num único arquivo. Para que isso se transforme num relatório. E esse relatório tem gráficos. Então, eu estou contextualizando você do problema. O que eu vou fazer com esse gráfico? Eu vou fazer uma apresentação. Eu preciso apresentar isso aqui no final do mês, ou de um trimestre, ou do ano. Eu preciso apresentar esse relatório com todos esses dados cheios de gráfico para a diretoria. Até aí, tudo bem? Tranquilidade. Vamos fazer esse exercício trazendo esses dados, tá? Condensando esses dados. Utilizando uma ferramenta que hoje é essencial que você saiba. Que é o Power Query. Muitas pessoas fazem esse agrupamento copiando e colando, tá? Muito comum. Já vi muitas vezes. Pega o primeiro relatório, abre. Pega o segundo, abre. Ctrl-C, Ctrl-V embaixo. Ctrl-C, Ctrl-V. Até ele virar uma base de dados. Uma linguição enorme, cheia de informações. Isso é passado. Se você ainda está fazendo isso, você está ultrapassado. Porque existe uma ferramenta dentro do Excel e dentro do Power BI que serve para isso, que é o Power Query. Onde eu acho o Power Query? O Power Query, se você está trabalhando com o Excel, tá? Na versão 2010 e 2013, você precisa baixar um suplemento. Você vai entrar lá no Google, digitar baixar Power Query. E aí, você vai baixar um suplemento e vai adicionar ele aqui. Uma extensãozinha para o seu Excel, tá? E aí, assim como está aparecendo aqui, deixa eu só ver se o meu zoom... Ah, ótimo. Assim como está aparecendo aqui essa guia Power Pivot, quando eu baixar esse suplemento, vai ter uma guia chamada Power Query, tá? Versões 2010 e 2013. Da versão 2016 para frente, ele já veio instalado de fábrica. Ou seja, versão 2016, 2019, Microsoft 365 já está instalado de fábrica. Onde você encontra? Aí não tem nenhuma guia chamada Power Query. Tem uma guia chamada Dados, que você inclusive já conhece. Dentro da guia Dados, aqui no cantinho esquerdo, esse primeiro bloco, primeiro grupo chamado Obter e Transformar Dados é o Power Query, tá? Então, 2010 e 2013, você vai baixar o suplemento e vai ter uma guiazinha para você. 2016, 2019, Microsoft 365, Guia Dados, Obter e Transformar. É aqui que eu encontro o Power Query. Já aqui, e se eu estiver já trabalhando no Power BI? O Power BI, ele já é composto do Power Query, tá? Então, o Power BI é uma ferramenta que é composta do Power Query, mais Power Pivot, mais Power View. Então, eu conecto os meus dados, eu relaciono os meus dados, e eu mostro os meus dados, tá? Ela é uma ferramenta para isso. Ela serve para fazer essa função dela, tá? Basicamente. Então, ela já está embutida. Quando você abrir o Power BI, você já vai dar de cara com ela. Vou fazer aqui para vocês enxergarem. Então, vou minimizar a minha tela e eu vou abrir o Power BI. Então, o meu Power BI está aqui, ó. Vou dar um duplo clique e ele está abrindo o meu Power BI. Para quem nunca viu o Power BI na vida, você vai ter a oportunidade de enxergar o Power BI pela primeira vez, tá? Então, se você ainda não instalou, você tem que instalar. O Power BI, ele é uma ferramenta que você precisa baixar ele, tá? Ele não vai vir no seu computador. Às vezes, a pessoa compra o computador e já vem com o pacote Office. Word, Excel, PowerPoint, mas ele não vem com o Power BI. Então, você precisa baixar essa ferramenta, tudo bem? Então, baixei a ferramenta, o Power BI. Estou aqui, ó. Olha aqui, ó. Acabei de entrar dentro do Power BI. Oi, Jeff. Oi? Só falar. Isso, mensagenzinha que estava aparecendo. Isso, isso aí. Estava mostrando? Beleza. Então, vamos lá, ó. Estou aqui com o Power BI aberto e estou aqui com o Excel aberto. Tudo bem? Então, vamos lá. Preste bastante atenção no que eu vou fazer. Depois, eu vou pedir para que você volte com calma. Você vai ter até quinta-feira para baixar esse material e refazer esse passo a passo, tá bom? Aqui é didático. É para você enxergar, para você perder o medo e para você conhecer, tudo bem? Estou com as duas ferramentas abertas. Eu vou importar essa pasta, que tem três arquivos, certo? Onde eu vou fazer isso dentro do Excel? Guia dados. Aqui no grupo Obter e Transformar. Vou clicar aqui, Obter dados. Está dando para enxergar aí? É, agora, quando você for usar o Zoom, quando você for clicar, já que é sempre bom usar o Zoom. Boa. Então, vamos lá. Então, na guia Dados, no grupo Obter e Transformar, Obter dados, do arquivo. Aí, aqui embaixo, eu tenho várias opções de importação, tá? E eu vou pegar da pasta. Então, a gente vai pegar uma pasta. Ah, o meu é um arquivo só. O meu é um TXT. O meu é um CSV. Então, a gente já tem bastante material. A gente tem um curso que ensina passo a passo como é que você faz para fazer essa importação. Aqui, vamos fazer da pasta, tá? Então, o caminho da pasta. Ele está me perguntando, onde você salvou essa pasta? Então, eu vou lá procurar. Olha quem abriu aqui, aquela caixinha básica de procurar pasta. Lá dentro da minha área de trabalho. Eu salvei dentro de materiais, certo? Excel versus Power BI. Não foi esse nome que eu dei? Então, Excel versus Power BI. Olha quem está aqui. O meu arquivo Excel, tá? Vou dar um OK. Olha que bacana. Vou até copiar esse caminho aqui, ó. Deixa eu tirar esse celular para enxergar. Vou dar um OK. E aí, o que o Excel vai fazer? O Excel vai abrir a tela para você enxergar, que é a tela que inicia. É a tela de entrada, o boas-vindas do Power Query. É essa tela aqui, ó. Tá? E aí, eu tenho alguns botões aqui embaixo. Combinar, carregar, transformar dados. No nosso caso, nós vamos transformar esses dados. Fizemos isso dentro do Excel. Já aqui, como funciona dentro do Power BI? Presta bem atenção. Ó, voltei para dentro do Power BI. Aonde eu vou fazer para importar esses dados dentro do Power BI? Então, aqui está a minha tela do Power BI. Obter dados. Vamos lá. Olha aqui. Aqui, para mim, ele já abriu aquela tela de importação de dados. Tudo da pasta, tá? Então, eu vou clicar aqui na opção pasta e vou clicar em conectar. Olha só. Está vendo alguma semelhança com o que a gente acabou de fazer agora? Eu poderia clicar em procurar, mas é o mesmo caminho. A gente já fez isso agora há pouco, tá? Então, eu entrei lá, busquei para a área de trabalho, onde eu salvei. Aqui, eu simplesmente copiei e colei para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Vou dar um ok. E olha para onde ele vai levar a gente para a mesma tela de boas-vindas do Power Query, tá? Botões. Combinar, carregar, transformar dados e cancelar. O que a gente vai fazer? Transformar dados. Então, eu vou transformar dados dentro do Power BI. E, olha só, este aqui é o Power Query, tá? Então, bem-vindos. Para quem nunca viu o Power Query, este aqui é o Power Query. A maioria das coisas aqui, eu faço através de botões. Às vezes, como a gente não está familiarizado ainda com a ferramenta, a gente toma um susto. Fala, caramba, eu não estou acostumado, eu não estou sabendo enxergar isso aqui, tá? Mas este é o Power Query e a maioria das ações a gente faz aqui através desses botões que estão aqui, ó. Página inicial, transformar, tá vendo? Então, eu tenho várias opções. Usar primeira linha, transpor, tá vendo? Data. Tenho como adicionar colunas. Então, eu tenho mais uma série de outras funções. Tenho as questões de exibição. Aqui eu estou dentro do Power BI, olha aqui, ó. Estou dentro do Power BI. E tenho as ferramentas. Vamos ver como é que está esse cara dentro do Excel? Então, olha lá aonde nós paramos no Excel, dentro da tela de boas-vindas do Power Query. Transformar dados. Onde a gente entrou? No mesmo Power Query, tá? Então, do mesmo Power Query que eu criei lá, eu tenho aqui com pequenas diferenças. Olha lá, ó. Então, aqui eu tenho página inicial, transformar, adicionar coluna e exibição, tá? Então, eles estão bem parecidos. Deu para perceber o quanto, se eu for evoluindo no Excel, conforme a gente sempre instrui vocês, então, vai seguindo as etapas, vai para dentro do Power Query. Você percebe como você já deu o primeiro passo para começar a trabalhar com o Power BI? Então, você já não precisa ter medo. Uma delas, você já sabe o que você vai encontrar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a tratar esses dados, tá? Então, eu vou fazer isso aqui dentro do próprio Excel. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é utilizar essa coluna de content. Então, o que eu vou fazer? Pedir para que o Power Query, eu vou pedir para que ele vá dentro daquela pasta, pegue aquelas três planilhas que eu coloquei e traga para mim, tá? Só que quando eu bato o olho aqui, eu percebo que ele trouxe de dentro da pasta, além dos meus arquivos XLSX, que são os meus arquivos de Excel, ele trouxe mais uma extensão que não é o arquivo de Excel. Isso aqui pode dar um erro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar isso para não ter erro, já que eu só quero empilhar os arquivos de Excel. Então... Esse arquivo que aparece aí, só para dar uma contribuição, é quando a gente usa o Google Drive. Para a empresa, é o Google Stream... Ai, meu Deus, como é que chama? Esqueci o nome. File Stream, que chama. File Stream. É. E ele vem sempre esse arquivinho desktop in, né? Que é o do Google, tá? Então, quem não usa, não vai vir. Mas quem usa, vai aparecer esse danado aí. Tá, belezinha. Muito bom. Ótima contextualização. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar esse cara. Eu vou falar, eu só quero tudo que é XLSX. Olha como o Power Query, ele é intuitivo. Olha como é tranquilo da gente trabalhar aqui dentro. Botão direito, como eu sempre falo. Botão direito é vida. Botão direito aqui em cima desta célula, que na verdade não é uma célula. Mas eu vou pedir para ele filtro de texto igual a... Vou pedir para ele filtrar tudo que é igual a XLSX. Muito bem. Ele filtrou. Ele filtrou. E aí, eu já excluí aqui tudo que não é XLSX. Fiz a primeira etapa. Segunda etapa, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas outras colunas, tá? Porque só me interessa para esta simulação, só me interessa essa coluna de content, tá? Então, eu posso fazer isso com o botão direito, remover outras colunas. Olha isso. Imagina se eu tivesse no Excel. Seria fundamental, né? Essencial, sem remover outras colunas. Não tem. Aqui no Power Query tem. Eu posso ir com o botão direito ou eu posso vir aqui, ó, na página inicial, remover colunas, remover outras colunas. E aí, eu fiquei somente com esta coluna, que é a coluna que serve para trazer a informação para dentro do Power Query, tá? Muito bem. Eu vou clicar neste botão aqui, que é para ele descarregar essas informações aqui na minha tabela. Então, eu vou combinar estes arquivos, tá? Cliquei aqui. Olha lá, ele está avaliando a minha consulta. Ele me deu um arquivo. Ele vai pegar o primeiro arquivo e criar um exemplo. E a partir disso, ele vai aplicar para os próximos. Quem é o arquivo que eu quero? É um arquivo chamado tab vendas carro. Na verdade, é uma tabela, né? Tab vendas carro. Ó. Então, eu já cliquei aqui. Ele já me mostrou uma pré-visualização do que tem dentro da planilha. Eu vou dar um ok. E aí, vocês vão perceber que ele vai trazer todos os arquivos já empilhados para mim. Ó, ele criou várias etapas. Isso aqui também é muito interessante depois. Vocês assistirem os vídeos e acompanharem a aula que a gente explica a respeito dessas etapas. Isso aqui é como se fosse um Ctrl Z que fica armazenado. Então, eu posso voltar em todas as etapas anteriores ao que ele fez, tá? Então, ah, deu um erro na minha fonte. Eu posso clicar na etapa fonte. Isso aqui é muito legal de vocês conhecerem. Então, eu venho aqui. E se você perceber, todos os meus... As minhas três planilhas já foram empilhadas. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Mês um, mês dois, mês três. Só isso aqui... Só essa parte do Power Query já salva a vida de muita gente. Você imagina você ter 12. Às vezes, você tem muito mais do que isso. Só isso aqui já te ajuda um monte dentro do Power Query. E ele tem um universo aqui dentro, tá? Que não é o escopo dessa aula. A princípio, é importante você saber isso. Muito bem. Fizemos essa etapa. Já aqui. Como é que eu faço isso dentro do Power BI? Então, vamos para dentro do Power BI? Você já viu como executa. Vou vir aqui. Voltamos para a tela, olha. Então, vamos lá. Agora, a gente está dentro do Power BI, tá? Estou aqui dentro do Power BI. Lembra dessa tela? Que a gente tinha todos os arquivos empilhados. Olha o desktop in aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai filtrar. Então, mesma coisa. Botão direito, filtro de texto. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Igual a... O que a gente quer fazer? A gente quer excluir estas colunas. Já aqui, dá um... Por favor. Desculpa. Vamos lá. Então, ó. Botão direito, vocês viram aqui, né? Filtro de texto. Essa parte é igual. Então, eu tenho a etapa aqui. E eu quero excluir as outras colunas. Então, eu vou clicar na coluna do content. Vou vir aqui na página inicial. E vou vir aqui, ó. Remover colunas. Remover outras colunas. Percebe como até aqui é tudo igual? Olha lá. Eu vou descarregar. Combinar estes arquivos, tá? Vamos esperar um pouquinho para ver o que a gente vai fazer. Mesma coisa, ó. Mesma tela. Vou pegar a tab Carros. E vou dar um OK. Muito bem. Vamos dar uma olhada para o que a gente vai fazer. Olha só. Muito interessante. Mesma coisa. Mesmo arquivo. A diferença é. Lá a gente está com verdinha, aqui a gente está com laranjinha. Basicamente, é essa a diferença. Tem alguns outros botões, claro. Porque o Power BI tem algumas outras opções, né? Um pouquinho mais robustas, digamos assim, tá? Mas, para fazer esse tipo de tratativa, é o mesmo. Então, se você está executando, já está na etapa do Power Query, você pode se aventurar para dentro do Power BI, porque uma delas você já sabe fazer. Beleza. Gente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou só criar uma coluna com o nome do mês aqui dentro, tá? Então, eu quero o nome do mês, por exemplo. Então, janeiro, janeiro, tá? Ó, cliquei aqui. Vou adicionar. Eu tenho duas opções aqui de guias. Eu tenho uma guia chamada transformar, né? Eu vou transformar a guia que eu tenho, a coluna que eu tenho, ou adicionar uma nova coluna com a informação que eu quero, tá? Então, várias coisas aqui são iguais. A diferença. Uma vai mudar a coluna, a outra vai acrescentar a coluna. Eu vou acrescentar uma coluna. Então, vou vir aqui em data. Eu vou pedir o mês e vou pedir o nome do mês. Olha isso. Mais uma coisa que, se você estivesse só dentro do Excel, provavelmente você teria que entrar com uma função de texto que traz o nome do mês, por extenso, tá? Muito bem. Olha lá. Feito. Vamos fazer no Excel? Tranquilidade. Mesma coisa. Cliquei aqui em data. Adicionar coluna. Vou fazer um pra vocês. Data. Mês. Nome do mês. Perfeito. Até aqui, nada de novo, nada de diferente. Tudo igual. Agora, a gente vai pra parte mais interessante, que é quando eu carrego esses dados, tá? Então, ó. Tô dentro do Excel, tá? Tô aqui dentro do Excel e eu vou pedir pra ele carregar esses dados. Onde? Página inicial, fechar e carregar. Dentro do Excel, do Power Query do Excel, eu tenho a opção fechar e carregar ou fechar e carregar para, tá? E aí ele vai me perguntar, olha aqui, ó. Como que você quer levar esses dados pra lá? Através de uma tabela? Através de uma tabela dinâmica, gráfico dinâmico, ou só criar uma conexão? Eu vou pedir uma tabela que é pra gente enxergar, tá? Ele vai carregar. Olha que legal. Então, eu tenho aqui a tabela. Vou só tirar o zoom pra vocês enxergarem essa visualização inteira. Eu tenho aqui a minha tabelinha, que é um dos meus meses. Olha lá, janeiro, fevereiro, março. Poderia ter do ano com outro se eu tivesse. E aqui, do meu lado direito, eu tenho o Power Query, tá? Então, aqui são as etapas do Power Query. Vamos ver isso lá no Power BI? Vou clicar aqui no Power BI. Vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui? Eu vou carregar essas informações. Então, página inicial, fechar e carregar. Ó, eu vou fechar e aplicar aqui, tá? Aqui já mudou um pouquinho o nome. Mas, aqui, é quando as coisas começam a mudar um pouco, tá? Porque aqui ele já não vai mais te levar pra dentro do Excel, que você tá acostumado. Lá no Excel, ele me trouxe pra dentro de uma planilha do Excel. Aqui, tá? Os meus dados estão vinculados ao Power Query. Aqui no Power BI, não. Aqui no Power BI, ele me trouxe pra dentro da visualização do Power BI. Olha aqui quem eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma guia, digamos assim, uma opção que é o meu relatório. Eu tenho uma opção que são os meus dados. E eu tenho uma opção que é o meu modelo, que é a minha relação de dados, tá? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em dados pra você enxergar. Isso aqui é a minha tabela. Olha lá, ó. Tá vendo? É o meu campo de tabela. Olha aqui, ó. Todos os dados que eu tenho lá no Excel, eu tenho essas informações aqui. E aqui no meu lado direito, eu tenho as informações dos campos. Isso aqui, pra quem já trabalha com tabela dinâmica, começa a achar bem similar, porque parece um pouco campo com o campo da tabela dinâmica. Inclusive, ele mesmo já trouxe pra mim que a minha coluna de quantidade é uma coluna que ele efetuou um cálculo, que é uma contagem ou uma soma, tá? Igual na tabela dinâmica. Beleza? E aqui no Excel... É uma coluna possível de fazer cálculo, né? Porque ele é número, né? Perfeito. É isso mesmo. E aqui? Aqui eu vou começar a brincar com as informações pra começar a construir o meu relatório analítico. Então, quando a gente fala lá no método 3D, a primeira coisa que eu tenho é o nosso D1, que seriam os nossos dados. Então, eu tenho aqui os meus dados em ambas as relações. O que eu vou começar a fazer agora? Eu vou começar a trabalhar com as dinâmicas, que é aquilo que eu utilizo para modelar os dados, digamos assim, tá? Então, eu vou criar as minhas análises dinâmicas pra eu modelar esses dados. Então, como é que eu faço isso no Excel? Eu não vou entrar... Oi? Só contextualizando assim, né? Olha que louco, gente, que a gente acabou de fazer. Ela foi lá, conectou com a pasta e trouxe três arquivos pra dentro do Excel, sem precisar... Só pra dar uma contextualizada, quem chegou um pouquinho depois, quem tá vendo agora. Então, a gente foi lá, conectou com a pasta, trouxemos três arquivos pra dentro do Excel, já colocamos uma coluna chamada nome do mês, de forma automática, tudo isso sem usar uma linha de código, tudo isso sem usar nenhum VBA ou programação. E aí, a Jack tá contextualizando, então, trazendo a mesma informação lá dentro do Power BI. Porque o Power Query, que é a ferramenta que a gente tá usando dentro do Excel, ela está dentro do Power BI. Aliás, o Power BI foi criado em função dessas ferramentas do Excel, né? Ela primeiro foi disponibilizada dentro do Excel, que são três ferramentas, o Power Query, Power View e Power Pivoa. E aí, eles juntaram essas três e colocaram, tá tudo aqui dentro no Power BI. E aí, a Jack tá contextualizando, trazendo os mesmos arquivos lá dentro do Excel pra dentro do Power BI, só que o Power BI, ele é um... Ele trabalha um pouquinho diferente. A Jack tá mostrando, então, essas diferenças entre os dois. E aí, é muito louco, porque ele trouxe tudo pra dentro do Excel, já empilhado os três arquivinhos ali, né? Tá totalmente conectado, então, com a pasta, sua pasta, lá dentro da sua rede. Ele já trouxe tudo pra você. E agora, a Jack vai começar, então, a mostrar um pouquinho de modelagem de dados, né, Jack? De agrupar esses dados e as diferenças entre as duas ferramentas. É isso? Isso, exatamente. Na verdade, a gente vai montar aqui um... Vai criar um gráfico, um painelzinho, só pra eles enxergarem a facilidade que eu tenho quando eu tenho que fazer isso no Power BI e quando eu tenho que fazer isso dentro do Excel, tá? Existe todo um universo, que é o que a gente ensina pra vocês, inclusive, no Intensivão, né, Dani? Tá chegando. Tá chegando. O Intensivão da Doutora do Excel tá chegando, galera. Daqui a pouquinho, eu vou falar mais sobre ele. Pois é, aqui a gente tá contextualizando e dando um gostinho por cima. A gente não tá aprofundando. Lá no Intensivão, o nome já diz, é o Intensivão. Lá vocês vão aprender, mão na massa, fazendo todas as três etapas. Aqui a gente tá mostrando pra vocês o poder e a diferença, ou a semelhança, entre as ferramentas, tá bom? Então, muito bem. Vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu preciso construir um gráfico. Então, vamos pensar. Minha primeira ideia, o que eu falei aqui que era o meu problema? Eu preciso construir os gráficos que vão dar vida pra minha análise, vão dar vida pro meu dashboard. Pra quem não está acostumado, o dashboard, na verdade, ele é um painel de controle. Igual um painel de controle de um carro, ou um painel de controle de avião. Vamos falar do carro. O que você tem no painel de controle do carro? Você tem informações sobre a gasolina, sobre a água, sobre a sua velocidade, tá? Se você ultrapassou velocidade ou não. Se tem alguma coisa errada no seu painel ou não, tá? Tudo isso é um guia pra você. Então, quando você vai dirigir, isso é importante. Por quê? Ele sinaliza pra você a saúde do seu carro. O dashboard é a mesma coisa. Quando você trabalha, quando você tem esse perfil analítico, o dashboard é um painel que mostra pra você a saúde da sua empresa, a saúde do seu negócio, a saúde do que você está trabalhando, tá? Então, de forma visual, através dos gráficos, é isso que a gente faz. Como que eu vou construir o gráfico aqui? Eu preciso analisar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir uma tabela dinâmica. Vou fazer aqui de forma rápida, porque, de novo, lá no Intensivão você vai se inscrever, se não se inscreveu ainda, pra fazer passo a passo com calma. Eu vou inserir uma tabela dinâmica desse cara aqui, ó. Ele abriu pra mim um campo de tabela dinâmica. Eu vou inserir esse cara, tá? Olha quem apareceu aqui pra mim. Então, essa aqui é a minha tabela dinâmica. E eu vou fazer uma análise simples aqui, ó. Eu vou colocar os meses, tá? E eu vou pedir pra ele me dar a quantidade por mês, tá? Então, eu vou pegar aqui a data. A data não, desculpa. O nome do mês, assim, né? Ó, eu vou pegar o nome do mês, vou jogar esse cara na linha. Olha que legal que ele fez aqui, ó. Ele já trouxe pra mim na linha. E eu vou pegar a minha quantidade e vou jogar esse cara em valores. Olha que bacaninha aqui. Pronto. Ele já fez uma análise. Opa, eu acho que eu fiz o que eu não devia ter. Dani, como que eu tiro esse tremendo? Acho que é, conto três. É, conto três. É, conto três, apertei errado. Então, vamos lá, ó. Ele já fez pra mim. Olha, pra você que não trabalha com tabela dinâmica, eu acabei de fazer em segundos, eu fiz uma análise de quanto que a gente vendeu por mês. Daquelas três planilhas que estavam separadas, eu acabei de, em questão de minutos, eu transformei isso numa análise que tá me dizendo o quanto que eu vendi por mês. Beleza, fiz a minha primeira análise. Ah, eu quero construir uma segunda análise aqui, porque eu vou fazer um segundo gráfico. Vou fazer um gráfico aqui de colunas, tá? Então, eu vou copiar isso aqui, vou jogar aqui pro lado. Eu copiei a tabela dinâmica, tá? Eu vou jogar aqui pro lado. E aí, eu vou, em vez de deixar o nome do mês aqui, eu vou jogar o produto. Então, eu vou pegar o produto, vou jogar em linha, porque eu quero uma análise por produto. De novo, olha que coisa, de forma rápida, eu já tenho uma análise por produto, e já tenho uma análise por mês. Bacana, como que eu crio um gráfico a partir disso daqui? Então, cliquei na minha tabela dinâmica, inserir, eu vou inserir um gráfico de rosca pra esse cara aqui, tá? Então, eu vou pegar um gráfico de rosca, olha aqui, peguei o de pizza, joguei um gráfico de rosca. Não vou entrar no detalhe do detalhe do design, porque isso aqui, a gente, de novo, a gente vai fazer com calma lá, não tem que ir vão, eu vou só ocultar esses cães aqui. Beleza, olha lá, que belezura. Aqui, ó, então, tem o meu primeiro gráfico aqui, vou só inserir os rótulos, olha lá, joguei os rótulos aqui, e aqui eu vou criar um segundo gráfico. Eu vou inserir um gráfico, vou pegar esse primeiro aqui, ó, de coluna agrupada. Então, vou tirar, não, vou tirar por enquanto, não. Olha só, então, estou criando aqui uma análise rápida, vou ocultar os botões, e aí começa a minha parte, opa, do dashboard, tá? Aí aqui eu tenho que começar a montar o meu painel, que seria o nosso terceiro Z, tá? E é quando a gente cria toda aquela parte de design, da planilha, para ficar bonito, bem apresentado e tal, que você também vai aprender a fazer lá no Equipe Cival, tá? Deixa eu ver se está faltando alguém aqui, e talvez um vendedor. Vamos jogar um vendedor aqui? Opa, peraí. Joguei aqui. Aqui, ó. Então, joguei aqui o vendedor, eu tenho produtos, dá para ver aí, deixa eu botar o zoom. Eu tenho os produtos aqui no meu eixo, e eu tenho aqui na minha legenda, né, nas minhas séries aqui, eu tenho os vendedores, beleza? De forma rápida aqui, eu criei um gráfico, vou só pedir um rótulo de dados, só para eu ocultar esse eixo aqui. Beleza, olha lá. Difícil? Não. Só que agora eu começo a montar a parte do meu design, que demanda bastante tempo no Excel, tá? Porque a gente tem que começar a construir, né, a gente tem toda uma técnica que você vai aprender lá no Intensivão, a gente tem toda uma técnica própria para você construir isso aqui, deixar isso aqui com painel interativo, totalmente conectado. Estamos no Excel. Vamos para dentro do Power BI, para a gente ver como é que a gente vai construir isso dentro do Power BI? Então, estou mudando aqui minha telinha, cheguei aqui dentro do Power BI, e eu vou no meu primeiro campo aqui, que é o meu campo de relatório. E aí, olha quem está aqui desse lado, desse ladinho aqui, eu tenho as minhas visualizações, tá? Então, eu tenho várias daquelas opções que eu coloquei aqui dentro, só que é uma tela em branco. E a partir daqui, você vai montar os objetos que você quer e tem uma série de objetos que você pode colocar aqui para montar aqueles painéis interativos. A gente vai simular basicamente a mesma coisa que a gente tem lá. Então, eu vou colocar uma tabela, tá? Ó, vou jogar uma tabela aqui. Quem que eu tinha colocado lá? Mês, certo? O nome do mês, foi isso? Então, eu peguei o nome do mês e eu peguei a quantidade que joguei aqui, beleza? Olha, tem a minha tabelinha aqui. Quem mais que eu construí? Eu construí um gráfico de rosta, não foi? Então, eu vou clicar aqui no gráfico de rosta, vou jogar esse carinha aqui para o lado. Beleza. Quem que eu tinha colocado lá no gráfico de rosta era vendedor, foi isso que eu coloquei? Você lembra, Dani? Foi isso, ó, que eu coloquei. Isso, vendedor. E eu vou colocar mais um gráfico que seria um gráfico de colunas, tá? Vou aumentar aqui. Olha só. Eu vou aumentar aqui. E eu vou jogar aqui no meu gráfico de colunas. Eu tinha produto e tinha vendedor. Isso, é isso mesmo. Olha lá. Então, eu tenho vendedor aqui na minha legenda e eu tenho o produto aqui, tá? Depois o Wesley vai dar um over deliveryzinho aqui em cima disso aqui. Certo, Wesley? Bora! Então, primeiro a gente vai fazer aqui só para vocês enxergarem, tá? A opção. Acho que eu vou ficar um campinho vazio aqui. Eu vou jogar para mim aqui um funil, tá? E vou jogar nesse funil o produto. Só para a gente dar uma olhada como é que funciona aqui, ó. Então, eu já comecei a construir o meu painel. Então, sentiu alguma diferença entre o Excel e o Power BI? Gente, não tem certo ou errado. O Excel e o Power BI, eles não brigam entre si. Eles servem para funções diferentes. Então, dependendo do tipo de trabalho... Se complementam, né, Jati? Exato. Eles se complementam. Então, assim, poxa, aí eu tenho que ficar construindo colunas a mais, eu tenho que ficar digitando informações a mais. Poxa, eu tenho uma quantidade de dados muito pequeno Então, utilize o Power Query dentro do Excel. Não tem problema. A gente tem a ferramenta do Excel lá disponível? Ótimo. Poxa, eu estou com um volume de dados bem grande. Eu preciso criar um relatório. Que eu preciso compartilhar esse relatório com uma outra pessoa em tempo real ou quase real. Para que ela também faça essa análise. Opa, é hora de eu começar a migrar para uma ferramenta um pouco mais robusta, que seria o Power BI, tá? Então, chegamos aqui e aí, aqui, começa a nossa grande diferença de análise. O que acontece quando eu venho aqui no Excel e clico em cima desse campo aqui? Vou fechar essa telinha, ó. Ó. Eu até consigo conectar, eu vou até brincar aqui com... Opa! Vou até brincar aqui jogando uma segmentação de dados. Eu vou criar uma... Deixa eu aumentar o zoom. Vim aqui na análise da tabela dinâmica e vou inserir uma segmentação de dados. E vou colocar uma segmentação de dados por nome do mês, por exemplo. Eu tenho um vendedor aqui, tenho um vendedor, tenho o nome do mês, tenho o produto. Beleza. Vou colocar aqui uma segmentação de dados pelo nome do mês. Olha só que legal. Vou conectar esses dois gráficos. Então, coisa rápida aqui. Isso aqui também você vai aprender depois como é que você faz, que eu quero conectar esses dois carinhas aqui. Olha, vou deixar parecido com o que eu tenho lá. Eu tenho uma tabela e o gráfico. Certo? Então, vamos lá. Eu quero filtrar janeiro. Olha que maravilha. Dá pra ver daí, Dani? Tá dando pra enxergar? Acho que não, né? Não, vou deixar sem o zoom pra vocês enxergarem, ó. Então, beleza. Eu conectei aqui as duas e vou filtrar janeiro. Ele filtrou os dois gráficos. Vou filtrar março. Beleza. Mas e quando eu clico em cima de uma única barra? Será que ele filtra o outro? E se eu clicar aqui dentro desse janeiro, será que ele mexe alguma coisa no meu outro gráfico? Aí aqui o Excel, a gente já tem um pouquinho mais de trabalho quando eu quero esse tipo de análise. Vamos ver como é que ele faz isso dentro do Power BI. Então, eu tenho aqui um painel dentro do meu Power BI. Ó. E eu vou clicar aqui em janeiro. Ó. Olha isso. Ele já filtrou. Não precisou conectar ninguém. Ele já filtrou. E olha que interessante que fica o meu gráfico. Tá vendo? Eu já consigo criar a análise. E se eu vier aqui e clicar em cima deste cara aqui, ó. Opa, ele já filtrou os outros gráficos para mim também. Ó. Filtrei o Sérgio aqui, ó. Ele já me mostrou todas as opções do Sérgio em todos os outros gráficos, tá? Então, quando eu começo a trabalhar com um perfil mais analítico de relatórios analíticos de trabalho, eu utilizo isso aqui. imagina coisa muito comum que você tenha que apresentar este relatório num PowerPoint, por exemplo, ou num PDF, por exemplo, para entregar. E aí, o que você faz? Cria vários, certo? Porque cada análise dessa aqui, lá no Excel, provavelmente vai ser um slide do seu PowerPoint. Então, eu faço um slide um. Aí, eu venho aqui e pego o master. Aí, é o slide dois. Aí, eu venho aqui e filtro pela Flávia. Aí, slide três. Olha o quanto isso, dentro do Power BI, se torna fácil, né? Se torna fácil de analisar. E mais, isso aqui você consegue compartilhar com alguém e ela pode trabalhar com isso aqui no próprio celular dela. Ah, estou em viagem, estou no carro. E ela vai brincando com essas análises. Isso aqui, gente, é a micro ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que dá para fazer tem um universo aqui dentro que dá para você brincar, tá? Que dá para você fazer. Imagina se esse tipo de análise fosse feita lá no Excel, tá? Outra coisa. Olha que legal. Vamos supor, a gente estava até conversando sobre isso na preparação dessa aula. É sobre essa parte que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Quando a gente trabalha com relatório analítico, que foi até uma coisa que o Wesley falou, ele falou, poxa, eu não uso isso. Eu não vou mais para o PowerPoint. Se eu for para o PowerPoint, o Wesley pode acrescentar aí. Se eu for para o PowerPoint, eu volto um passo para trás, né, Wesley? É. Não, esse é o meu caso, tá? Cada caso é um caso, né? Esse é o meu caso específico, né? Perfeito, perfeito. Aqui, no caso do Wesley, por exemplo, que trabalha bastante com essa questão dos dados, é mais ou menos assim, poxa, se eu já construí um relatório, construí um painel, eu consigo trabalhar com essa ferramenta, eu não preciso mais ir para dentro do PowerPoint, tá? Dependendo do seu caso, dependendo do que você tem que fazer, pode ser que você precise jogar isso aqui para dentro de um PowerPoint, tá? Então, pode ser que você tenha essa necessidade. Então, uma opção legal que eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu estou vindo aqui dentro de publicar, então, eu estou aqui dentro do Power BI, tá bom? Eu estou vindo aqui dentro de publicar, olha só, ele abriu essa caixinha, ele está me perguntando, você quer salvar? Sim, eu estou salvando o meu projeto aqui do Power BI, tá? Eu vou chamar ele de teste 2, vou dar um salvar. Tirar meu nome. Beleza, eu vou criar aqui, vou publicar aqui no meu workspace, vou selecionar só para vocês verem algumas opções que existem aqui dentro, tá? Deixa ele publicar para mim. Muito bem. Está perguntando se eu quero abrir? Sim, eu vou abrir. Olha que legal, já estou aqui numa guia, né? E aí, ele vai me mostrar aqui o meu relatório, ó. Como a gente já brincou aqui, eu já mostrei para vocês, ó, tudo que eu filtro vira para mim um relatório. Ele expande, ele entra dentro do relatório em tudo que eu clico. Então, eu cliquei aqui no produto A, ele já me mostrou as vendas, ó, de cada pessoa dentro do produto A, tanto em quantidade quanto em percentual. A mesma coisa que ele já me mostrou as informações, tá? Então, olha que legal que eu tenho aqui nessa guia, ó, exportar, está vendo? Olha quem está aqui, ó, PowerPoint, PDF. Então, eu vou pedir para esse cara jogar essa informação num PowerPoint, por exemplo. Eu vou pedir só essa página atual aqui, ó. Ele está sendo exportado, o meu PowerPoint. cliques, tá? Botões e cliques. Essa é a mágica do self-service BI. Tudo é feito através de botões. Você precisa aprender a fazer o quê? Manipular esses botões. O nome deles, como é que você faz para trabalhar com eles, né? E a melhor maneira de você trabalhar com eles também. Espera aí que ele está exportando aqui para mim. Vamos lá, querido. Não me decepcione. Calma aí, gente, que ele vai exportar. Eu estou com muitas coisas abertas aqui. Olha lá, ó. Foi exportado. Vou abrir o meu arquivo. Olha quem está aqui. O meu relatório exportado em PowerPoint, tá? Ó. Ele é intuitivo? Não. Aí ele é PowerPoint mesmo, tá bom? Então, ele é uma imagem do PowerPoint, que aí você poderia usar esse cara para fazer seus relatórios, suas apresentações. Então, perceba que de forma bem rápida eu fiz isso. Agora, imagina se eu fosse fazer isso dentro do Excel, tá? Que eu não vou fazer aqui porque provavelmente você que é analista você já sabe. Você vai criar um painel, vai ter que construir esse painel, depois você vai ter que configurar o tamanho para você poder fazer a impressão, para você pegar esse cara, copiar ele e jogar dentro de um PowerPoint, tá? Então, vale a pena você aprender a trabalhar com as duas ferramentas, tá? Na verdade, eu diria que é fundamental, né, Dani? Que as pessoas aprendam a ter os dois skills, as duas expertise, porque hoje é isso que as empresas estão exigindo de você. Já que eu estava até falando aqui, eu estou respondendo tanto no YouTube quanto no Instagram, galera, né? E é o Rafael que falou exatamente isso, ele falou, cara, se eu soubesse, se eu conseguisse colocar o Power BI no currículo, faria muita diferença, porque eu estou num processo de recolocação, e eu estava falando para ele, né, o Power BI é um mega diferencial no currículo, porque tem muito pouca gente hoje que ainda não, que já domina, na verdade, tem muito pouca gente que domina o Power BI no mercado. Isso aqui você pode fazer para qualquer empresa, ele ainda está disponível de graça. Tem a parte paga, mas você ainda pode fazer para a sua empresa de graça. Então, é incrível, assim, o que você consegue fazer, e a gente vai aprofundar um pouco desse conhecimento que a Jacque está passando no Intensivão, galera. Então, o Intensivão, para quem ainda não está inscrito, vou fazer uma pausa aqui na aula, para quem não está inscrito no Intensivão, vai ser uma semana de aulas, tá bom? Que vai começar a partir do dia 25 de janeiro. Para quem não está inscrito no nosso site, doutoresdexcel.com.br, você pode se inscrever lá dentro. O Intensivão é gratuito, é uma sequência de aulas de segunda até praticamente a outra segunda de aula, tá? São vários conteúdos que a gente vai ensinar para vocês, e nós vamos falar sobre a oportunidade, né, de você conhecer isso, dominar essa ferramenta e que pode fazer isso no seu currículo, principalmente para você ter alta performance, demonstrar a sua alta performance para os seus gerentes, para os seus diretores, isso faz muita diferença no seu dia a dia. Então, para quem não se inscreveu, se inscreva, porque depois no Intensivão a gente abre a turma, a próxima turma do Doctors, que dá acesso aos nossos treinamentos, aos nossos conteúdos, então vale muito a pena você participar para aprender e se aprofundar no nosso Intensivão. Maravilha? É isso aí. Wesley, vamos dar aquele over delivery pequenininho lá do Durdal? Bora! Até coloquei aqui, deixei aqui um do lado e coloquei um outro aqui, tá? Então, eu coloquei um... inseri, tá? Um gráfico de colunas empilhadas, que também temos no Excel, tá bom? Essas três opções de gráfico também existem lá no Excel, só que isso aqui que a gente vai fazer não tem lá no Excel, mas aqui no Core BI tem. Então, vamos lá, Wesley. A minha mão é chegou, faça com ela o que quiser. Bom, vamos lá, já que é o seguinte, é... habilita ali para mim, sabe que está vendo que tem uma setinha chamada data ali? Perto de data tem uma setinha, tá? Perto da data. Tem uma setinha do lado esquerdo. Perto da data? É, do campo de data. É onde você está mesmo? Campos, aí tem data, tem uma setinha. Abre essa setinha aí, vê se aparece o nome do mês. Tem, está aqui, ó. Está em hierarquia? Ah, tá bom, beleza, nome do mês. Então, foi o seguinte, ó, pega o nome do mês, isso, coloca aí no eixo, agora pega o produto, na verdade o produto não, pega o vendedor e coloca embaixo do nome do mês, pega lá a raça de gosto. para a galera ver aqui, só que depois vocês vão ver com calma, tá? Mas tem aqui, ó, campos de tabela dinâmica dentro do Power BI, tá? Está dando para ver aí, Dani, que precisa que aumente aqui o zoom? Está pequenininho, quando você for clicar, eles sempre vão usar o zoom, é, porque facilita muito a vida aí de todo mundo. Beleza, vocês vão, enquanto eu for clicando, aí vocês não vão ver a visualização toda, mas depois eu volto, tá? Vai me avisando aí, tá bom. Você pediu para o vendedor embaixo do mês, Wesley? É, exatamente, exatamente, o vendedor embaixo do mês, boa, Jack, e depois o produto embaixo do mês. Pode ser embaixo do vendedor ou tem que ser mês? Desculpa, Jack, embaixo do vendedor, desculpa, eu estou, estou bugado, isso. E, Jack, para fazer a contagem, pode colocar a quantidade nos valores, tá? Boa. Beleza, cliquei lá, ele já colocou para mim a quantidade. Vou tirar o zoom aqui rapidinho só para a galera enxergar, tá? Beleza. Então, qual que é a vantagem de usar isso que eu vou ensinar daqui a pouco? Porque, você viu que a Jack colocou três campos no mesmo eixo, ela colocou o mês, ela colocou o nome do produto e o nome do vendedor, tá? Então, isso facilita por quê? Porque ao invés de eu ter três gráficos, ou seja, um gráfico de mês, um gráfico de produto, um gráfico de vendedor, eu tenho tudo isso no mesmo gráfico e eu consigo ver todas as informações em um único gráfico, tá? Isso se chama drill down. Isso é muito legal. Às vezes você tem, por exemplo, sei lá, país, cidade, bairro, sabe? Você tem uma linha lógica, faz muito sentido. Região, até bem legal. Então, Jack, o seguinte, qual que é o objetivo? Eu aí tenho, eu sei, olhando, o que tem em fevereiro, janeiro e março, né, Jack? Embora, eu quero saber quais vendedores tiveram vendas em fevereiro, por exemplo. Ou seja, eu quero entrar no gráfico de fevereiro. Como que eu faço isso? Eu vou clicar no gráfico, né, Jack? Nesse gráfico? É, clica no gráfico e eu vou habilitar o drill down. O drill down é uma setinha que tem ali em cima, né, Jack? Uma setinha. Isso, aqui, ó. Isso. Essa setinha voltando para baixo, olha lá, clique para habilitar o drill down. Muito bem. Então, eu cliquei para habilitar o drill down. Então, você viu, quando já clicou em fevereiro, o que ele fez? Ele apenas filtrou todos os outros gráficos. Agora, eu quero entrar no gráfico de fevereiro. Como que eu faço? Se eu não me engano, já é com um duplo clique, tá? Dá um duplo clique. E agora, eu entrei dentro do gráfico de fevereiro. Ou seja, agora eu estou vendo todos os vendedores dentro do mês de fevereiro, tá? E a mesma coisa, se eu quiser entrar e saber quais produtos o Sérgio vendeu, eu clico duas vezes no Sérgio e faço mais um drill down. E o mais legal, Wesley, é que ele está mostrando aqui em todos, né? Exato. O Wesley entrou no mês de fevereiro, ele já, o seu painel inteiro mudou. Seu painel inteiro, agora, é referente a fevereiro, que foi o que o Wesley colocou. E aí, ele vai fazer... Tem uma tabelinha lá, né, Jato? Lá em cima, na tabelinha, está só fevereiro, né? Isso, você já está vendo. Poderia ter que colocar um cardzinho ali também, né? É aquilo que a gente falou, tem muito mais coisa que vocês precisam aprofundar. Aqui, a gente está colocando só por cima para vocês terem um gostinho, tá? Então, Wesley, você pediu para eu fazer o quê? Entrar aqui dentro do... Clicar no Sérgio? Beleza, então aqui... Beleza, fevereiro, vou dar um clique aqui no Sérgio de novo. Olha só. Olha aqui, o Sérgio, fevereiro, aqui eu já tenho quantidade e olha que legal quando a gente passa o mouse em cima. Todo o dashboard foi adaptado para o Sérgio, né, Jack? O dashboard inteiro. Isso é muito legal. Às vezes, poderia ser um dashboard de país, de cidade, de produto, de categoria, ou seja, todo o seu painel iria ser adaptado para a visão do Sérgio, tá? Perfeito, gente. Muito legal. Se você quiser voltar, Jack, é só clicar ali na setinha para cima no gráfico, tá? Aí você vai fazer o drill up, tá? O drill do drought, você faz o zoom, né? Esse, né? O drill up, você volta. A hierarquia, né? Então, o Wesley colocou nome do mês, produto, vendedor. Ele colocou uma hierarquia ali dentro. Então, cada vez que a gente clica, ele desce um nível nessa hierarquia. Ele vai entrando dentro do detalhe. E aí, o que ele vai fazer é fazer um drill up, ou seja, eu vou voltar o detalhe, né? Então, eu vou clicar aqui. Olha lá, para vocês verem. Beleza. E aí, nós estamos aqui com o meu mês de fevereiro, olha lá, tá vendo? Estou aqui com o meu mês de fevereiro, que foi aquilo que a gente fez. E vou voltar a mais um para ele me mostrar a visualização completa. Isso aqui, gente, produtividade. Ó, primeiro, produtividade. Mas por que que as empresas valorizam tanto um profissional que domina isso aqui? Primeiro, produtividade, né? Perfil analítico. Estamos vivendo numa era em que a velocidade das informações, ela é muito rápida. Não dá tempo mais de você gastar uma semana copiando e colando o dado, um embaixo do outro, mais uma semana criando análise na mão, e mais uma semana fazendo um monte de gráfico e copiando e colando esse cara no PowerPoint. Aí, pensa, você faz todo esse caminho. Aí, chega lá, muda uma informação, alguém foi lá e esqueceu de colocar um mês. Poxa, o relatório de abril estava errado. Pensa, pensa a rota que você teve na mão, que é o que muita gente ainda faz, para poder chegar no relatório final. Aí, alguém vira para você e diz assim, ah, eu esqueci, acabei exportando o relatório de abril errado. Você vai ter que botar tudo. Você vai ter que pegar toda essa análise, copia e cola, substitui o dado de abril, substitui pelo novo, cria novas dinâmicas, novas análises, aí vai lá, copia de novo, cola de novo, joga isso no gráfico, joga isso dentro do corpo, pensa a quantidade de dias que você perdeu fazendo isso. Gente, no mundo corporativo, tempo é dinheiro, tá? Então, você precisa ter ganho de tempo, ter ganho de produtividade. Quando você aprende a fazer isso aqui, nem que seja para você clicar aqui, ó, e falar, poxa, eu tenho relatório, vou exportar esse cara e vou jogar isso aqui no PowerPoint. Nem que seja para você aprender a fazer isso aqui, aprenda, faça, baixe o Power BI. Primeira coisa, vamos começar do começo, já que estou perdida. Primeira coisa que você vai fazer, você vai se inscrever no Intensivão, porque lá você vai fazer mão na massa. Lá a gente vai entrar no detalhe, como é que você vai fazer para baixar a Power Query, como é que você vai fazer para conhecer o que esse cara faz. Lá você vai pôr a mão na massa, você vai ter acesso a uma base de dados, você vai fazer, você vai pôr a mão e vai fazer. Então, o primeiro passo é isso. A partir daí, depois que você já aprendeu, fez aí uma semana de aulas, ficou show, está aprendendo, aí você vai se aprofundar para você se tornar um profissional desejado e procurado, tá? Porque as empresas estão procurando profissionais que dominem essas ferramentas. Tanto o Excel quanto o Power BI. está aí a dica para vocês e está na mão de vocês. A escolha é de vocês. 2021 acabou de começar. Está na sua mão o que você vai fazer com ele daqui até o final do ano, tá? Então, se você tem controle sobre isso, agarra essa oportunidade e vai e faz. A nossa parte a gente está fazendo, não é, Dani? Deixa eu colocar... Opa! Agora sim, estava mudo aqui. Muto. Sim, Jaque. Jaque, é o seguinte, está chegando várias perguntinhas aqui. O Rodrigo está bombardeando a gente de perguntas aqui. Eu vou tentar responder algumas perguntas do Rodrigo. Outras vamos perguntar para outros especialistas. O Wesley, a Jaque. Ó, vamos lá. E depois, quem tiver perguntinha também no Instagram, a gente responde também. Bom, praticamente, a gravação da aula a gente encerra por aqui. Mas agora vamos abrir algumas perguntas, né? O Rodrigo perguntou o seguinte, ó, ele perguntou várias coisas aqui. eu vou aproveitar que ele perguntou. É legal quando chega a pergunta porque a gente tem a oportunidade de esclarecer mais, né, sobre a ferramenta. O Rodrigo está perguntando assim, dá para colocar uma... Uma das perguntas que ele fez estava aqui em cima, ele está aqui no YouTube, falando assim, dá para colocar uma caixinha para a pessoa colocar um comentário? E aí eu perguntei para ele, Rodrigo, é um comentário do usuário, vende, ele quer colocar um comentário dentro do seu dashboard, né? Eu acredito, Wesley, que não dá para colocar uma caixa de comentário para a pessoa... Que nem... Eu não sei se é isso, tá? Que o Rodrigo está perguntando. Por exemplo, no Excel tem lá onde você pode colocar um comentário em uma célula, né? Sobre uma informação e tal. No Power BI, eu acredito que não tem essa opção do usuário dentro do painel que está publicado, colocar um comentário, né? Talvez dê no Power BI online, quando está compartilhado, no Pro, e aí você faz alguns comentários lá dentro, né? Exato. Agora, direto no painel, eu acho que não. Eu sei que dá para você fazer isso no celular, tá? Quando você baixa o Power BI no celular e tem acesso ao painel, você consegue desenhar, tirar print, comentar, é bem legal, pelo próprio aplicativo do Power BI no celular. Aí dá para fazer. Tá, boa. Então, provavelmente, dá para fazer, Rodrigo. O Rodrigo perguntou outra coisa, assim, ó. Quando eu clico no mês, sabe quando você clicou no nome do mês e fez o drill down e o drill up? Quando você clica no mês e faz o drill down, é, drill down, né? Que é, você entrou naquele mês. Ele não ficou o nome do mês aí no gráfico, né? Mas quando você passa o mouse em cima, ele vai aparecer o nome do mês, né? Olha lá, apareceu fevereiro e tal. Eu não sei se tem alguma configuração lá dentro da formatação que dê para aparecer o mês que foi filtrado, Wesley. Até daria para fazer, até daria para colocar um card do mês que foi filtrado, tá bom? Isso, porque normalmente quando você... É, a partir do momento que a Jack fez o filtro, o próprio Power BI já... Você já tem um filtro de contexto, né? O contexto é o mês em questão. Então, daria para colocar, por exemplo, um card de informe, assim, olha, o mês filtrado é fevereiro. Daria para colocar também, tranquilamente. Boa. E aí, por exemplo, vai aparecer o nome de todos os meses quando tirar. Ah, e você vai usar as funções DAX para corrigir, provavelmente, algumas coisas. E aí, você vai usar a função DAX, como se fosse um C da vida, tá? Para que o nome do card fique de acordo com a função DAX que você vai criar. Então, fazer visuais no Power BI, vocês viram aí com a Jack, com o Wesley, cara, é meuzinho na chupeta, né? Uma vez você conhece a estrutura de como funciona, né? Beleza. O problema é quando você começa a fazer agora as análises mais profissionais, onde você precisa fazer relacionamentos entre tabelas, você vai criar um campo que vai comparar a meta com realizar. Você quer fazer um gráfico, por exemplo, que envolva um gráfico, sei lá, de pareto, 80-20. Então, você tem que fazer um acumulado. Então, aí, você tem que aprender as fórmulas por trás do Power BI para conseguir fazer esse tipo de análise, que são as famosas DAX, D-A-X, né? Bom, vamos lá. Como seria esse drill down para o usuário final? É a mesma coisa, né, Rodrigo? Porque quando a gente publica esse relatório, ele vai para a web e vira um site, né, Wesley? Exatamente. Exatamente. Ele vira um site, lá o usuário consegue fazer o drill down e o drill up tranquilamente. É, ou seja, praticamente o mesmo painel que você está vendo, ele vai ter lá no site, né? Vamos lá para mais perguntas do Rodrigo. O Rodrigo colocou um monte aqui, né? Você vai substituir informações... O Rodrigo já se inscreveu, né, Rodrigo? Tanta pergunta assim, já, certeza que já tem seu nome lá na inscrição. Já é aluno, Dani? Eu nem perguntei. Eu não perguntei. Já é aluno, já na sua aluna. Você coloca aí, Rodrigo. Ele colocou a última pergunta. Dá para substituir informações que teriam no PPT? Essa pergunta não deu para entender, porque a gente não falou de PPT aqui, né? Falamos? Era a hora de exportação do PPT. Ah, já que fez exportação, né? Eu mostrei para ele. Eu só mostrei para ele. Eu estava no vídeo respondendo todo mundo aqui, eu confesso para você que não está 100% focado no conteúdo da aula, Jaque. Não, eu só mostrei para eles que dá para a gente pegar esse cara e transformar isso aqui num PowerPoint. Ah, tá. É, aí eu peguei esse cara e joguei ele aqui no PowerPoint, ó. Ah, perfeito. Tá bom. Desculpa, não entendi. Ah, só isso que eu mostrei para ele. Beleza. E aí ele perguntou assim, uma coisa para substituir as informações que teriam no PPT. Eu não entendi a pergunta do Rodrigo. Vamos lá. Eu acho que ele exportava uma vaca, né? Se ele quiser, tipo, atualizar o PPT, entendeu? Eu acho que ele teria que exportar uma vaca. Boa. Talvez ele tenha uma conexão entre o PowerPoint e o Power BI, é isso? Talvez que ele queira fazer. É. Ele fez mais uma aqui. Eu estou lendo as perguntas do Rodrigo, tá, gente? Porque a pergunta dele pode ser dúvida de outras pessoas também. Então, acho que é bem legal colocar aqui. Ele falou aí na tela, tá vendo? Ah, ele é aluno também, né? Boa, beleza. Faz tempo. Ô, Rodrigo, você já viu o curso inteiro do Power BI, cara? Do Sidney? Tá aí na plataforma? Eu que o Sidney... Eu, como o Sidney, fizemos, né? Aliás, tem um curso completo, são mais 100 aulas de Power BI na plataforma, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ó, última pergunta. O BI tem o mesmo racional do Power Pivot para unificar diferentes pastas de arquivos? Acho que está confundindo um pouquinho, né? Porque quem une as pastas e os arquivos, Rodrigo, é o Power Query, né? Então, foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez no começo da aula. Então, o racional do Power Query, ele é igual, né? A gente veio fazendo passo a passo porque ele é bem parecido. A gente fez isso no comecinho da aula, né? Isso. Talvez ele queira saber as relações que a gente acabou não fazendo aqui. Talvez ele queira saber se o Power Pivot é a mesma coisa do Power Pivot do Power Query e se é a mesma coisa do Power Pivot do Excel. Será que é isso que ele quer saber? Pode ser, né? O relacionamento que tem no Power Pivot de tabelas, para quem já é um pouquinho avançado e já fala a língua do Power Pivot aí, é a mesma coisa que você tem lá dentro no Power BI, tá? É bem parecido. Você faz o relacionamento. Inclusive, as funções DAX que você faz lá dentro do Power Pivot são as mesmas, né? Que a gente faz no Power BI. Muito bom. Vamos lá. Eu tenho perguntas legais aqui no Instagram. Tem mais alguma aí no YouTube? Vou terminar aqui o YouTube e a gente já vai para o Instagram, beleza? Galerinha do Instagram, segura aí que a gente já está chegando aí. Vamos lá. A Joana perguntou o seguinte, ó, será que alguém sabe de me falar se eu tiver uma planilha com várias abas? Cada aba é um dia do mês. Como eu faço para importar para o Power Query os dados de todas as abas? Muito bem, Joana. Essa pergunta é muito legal porque tem vários cenários iguais a esse, né? Que você tem um arquivo com várias abas. Dica, Joana, como é que você vai fazer, tá? Dá para fazer sim. Só que você vai conectar o seu Power Query com o seu próprio arquivo. Então, você vai lá inserir dados do arquivo do Excel e você procura o seu arquivo que está salvo na própria pasta. E aí você vai entrar dentro do próprio arquivo e ele vai abrir todas as abinhas lá. E aí você consegue conectar as abas e agrupar as abas. Então, sim, dá para fazer. O caminho seria esse, né, gente? Exato. Inclusive, a gente ensina isso lá, né? Lá no Curso tem, mostrando exatamente isso. Como é que faz para você importar o seu próprio arquivo para dentro do seu arquivo? Verdade. Bom, Sabrina Cavalcante, a cabeça está explodindo. Bem-vinda, Sabrina. A cabeça de todos. Quando a gente começa a aprender essas coisas, né? Significa que você está evoluindo. A cabeça só explode quando está evoluindo. Quando está muito tranquilidade, se preocupe. O Rodrigo, eu já me empolguei. Tem um curso, então é top demais. Boa, Rodrigão. É isso aí, cara. Para o usuário e também para quem esteja fazendo uma apresentação e tal. Acho que a gente já falou. Rafael, Daniel, quanto custa um curso de Power BI bacana hoje no Brasil? Aula top. Parabéns. Eu vou acompanhar as próximas lives. Rafa, tem várias escolas que dão cursos, inclusive a Doutores Excel tem o nosso curso completo de Power BI, do zero até você chegar no nível avançado do Power BI, criar as DAX avançadas, fazer a publicação disso, usar os conectores para que automaticamente você atualize, que são... Ai, meu Deus. Esqueci o nome da ferramenta que faz essa atualização automática, gente. Gateway. Gateway. Gateway, gateway. Exatamente. Então, tem tudo isso, tá? Tem vários cursos. Eu não sei te dizer hoje exatamente quanto está da concorrência, 1.500, 2.000, 500, sei lá, tem bastante curso. Agora, o mais legal, Rafa, quando você vê um curso... É, o mais legal não é o preço, né, Daniel? É a metodologia, o que você vai aprender, né? É, exato. Onde você vai aprender, né? E assim, ó, eu acho que um curso que você tem de uma escola e outro curso que você compra de outra escola, você está sempre aprendendo coisa nova. Então, falar para você que um curso hoje de Power BI que você comprar vai resolver todos os seus problemas do Power BI, porque várias, né, cada professor às vezes pega um cenário diferente e tal. Aqui na Doutores, a gente tenta encontrar um cenário que seja sempre um cenário que você pode utilizar em todos os exemplos. Você tem que aprender o conceito da ferramenta. A gente bate muito nessa tecla. Tinha até uma pergunta dessa, gente, no nosso Instagram, né? Ah, eu queria fazer um cenário onde eu conecto todas as minhas bases de dados e puxo e gera os dashboards. Aí eu falei, ah, que tipo de base? Aí ele falou um tipo de base lá que eu não entendi direito, que é um nome técnico. Mas se você souber por trás como funcionam todas as ferramentas, né, existe um método para você fazer isso. Você faz tipo de conexão com qualquer análise de dados. Então, a gente, hoje a Doutores tem um método, chama método 3D, para você criar os seus dashboards. Conectar os seus dados, o primeiro D fazer o agrupamento dos dados, o segundo D, e o terceiro D chegar nos dashboards. É um processo, né? Isso que a gente vai detalhar no nosso Intensivão. Maravilha? Bom, vamos lá, lá, pula essa, faz tempo. Obrigado, Doutores, vou tentar aqui, boa. Esse time é demais, pessoal, participem. Depois, compre o curso. Ah, esse time. Estava pensando que era time. Boa, Rodrigo. Get away time. É, get away time. O Rodrigo está falando só de sua sangra e tira, boa. Fiquei impressionado com a qualidade de vocês, pretendo de verdade acompanhar vocês, o método de vocês é excelente. Valeu, Rafa, muito obrigado. Então, Rafa, sabe uma coisa que é bem legal? A gente se preocupa muito com uma coisa que você falou, metodologia. Você está aprendendo uma coisa técnica, né? Então, a forma de você aprender não pode ser uma forma muito chata e você tem que fazer muito exercício, praticar. Então, a gente sempre coloca lá vários casos de uso, né? Para que você tente encontrar dentro dos casos de uso que a gente coloca na plataforma alguns cenários, alguns básicos e outros bem avançados. e aí você vai passando e você fala, putz, em algum momento eu já vi isso daqui, né? E a gente tem os casos de uso. Bom, vamos dar um tempinho no YouTube? Vamos lá para o Instagram. Você falou que viu algumas perguntinhas no Instagram, né, Jaque? Isso. Eu achei legal aqui que o Ronaldo colocou o Power BI facilita muito a perfumaria dos dashes. Verdade. Olha a facilidade que teve para a gente construir isso aqui no Power BI, né? Isso tem toda razão. Boa. Bom, o que mais aqui? Olha, o Tiago está perguntando. É mais indicado fazer o curso de Excel avançado antes? E aí o pessoal está falando sobre o Excel avançado. O Tiago perguntou. Essa dúvida é bem legal, né? Olha só, Tiago. Quando você começa a aprender, o que a gente recomenda aqui na Doutores do Excel, tá? A Doutores, ela tem uma metodologia de ensino. Então, eu vou falar o que eu recomendo para os alunos quando entram na nossa plataforma, qual que é a trilha do conhecimento. Então, você perguntou, precisa ter Excel avançado antes? Então, eu vou te falar exatamente isso agora, tá? Ó, deixa eu colocar minha telinha aqui, ó. Essa aqui é a nossa plataforma onde vocês vão estudar com a gente. Aqui está os nossos cursos, tá? É a nossa metodologia completa no curso Excel Online. E aqui é a área do aluno onde vocês trabalham com a gente. Então, a gente tem um método chamado Método 3D. Então, o que eu indico para os nossos alunos? Por mais que você seja avançado no Excel, faça todas as etapas. Primeira etapa, iniciação, fundamentos depois, fundamentos de alta performance. Três, análises profissionais. Cada uma dessas é uma etapa com o especialista da Doutores. E a gente organizou numa trilha de conhecimento para que você evolua. Então, quando você entra no nosso método, eu falo sempre, comece pelo básico. Mas, Daniel, eu já sei. Beleza, comece pelo básico. Porque eu sei que tem coisas que você não sabe ainda. Talvez você não tenha passado por um nosso curso. E eu tenho certeza que se você seguir a minha trilha, quando você chega no Power Query, você está voando no Excel. Porque você já passou, você já sabe soma C, você já sabe PROC V, você já sabe usar PROC V com verdadeiro, com falso, com um monte de coisa. Aí, quando você chega no Power Query, aqui, nesse momento do Power Query, a gente vai explicar para você o que é o Power Query, como ele funciona, o que ele fala, como ele come, como ele anda, como ele age. A gente vai explicar tudo aqui para você do Power Query. Neste momento, você está pronto para vir para o método 3D no Power BI. Porque você já estudou, você já entendeu. Então, aqui, você faz uma decisão estratégica nos seus estudos. Cara, a minha empresa já tem Power BI. Opa, vim para o Power BI. A minha empresa ainda não tem, estou aprendendo. Então, segue, porque você vai ficar especialista no Power Query, você vai fazer casos de uso do Power Query, você vai aprender ferramentas avançadas e tal. Então, eu indico, quem perguntou aqui foi o Thiago, se não me engano. É, o Thiago. O Thiago falou assim, precisa ter Excel avançado? A gente indica você começar o Power Query, você começar o Power BI quando você chegar no Power Query. Porque você já tem a base de tabela dinâmica, você já tem a base de gráfico. Então, né, Jac, hoje você fez um monte de gráfico, porque você tem um conceito já por trás, né? Trabalhar com uma ferramenta coqueta e tal. Trabalhar com tabela dinâmica. Você viu, Jac fez tabela dinâmica em dois segundos. Então, ponto, porque ela já tem um conceito por trás. Então, é muito importante, né, seguir o passo a passo até aqui. E aí, depois, você adiciona. Alguém quer adicionar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que a sua colocação está perfeita, Dani. Acho que é exatamente isso. Bom, muito bom. Então, o Fábio estava até perguntando, Excel avançado é VBA? O Fábio... Essa pergunta sempre cai. Um milhão de dólares. É a pergunta de um milhão de dólares. Todo mundo pergunta, e aí, Excel avançado é TVBA? Cara, é o seguinte, olha só. VBA, para você ter ideia, tá bom? Eu vou... Eu vou dar a visão aqui. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre isso. A minha cabeça até fica acesa. O que você vai falar primeiro? Eu terei uma visão da cabeça explodir, assim. É, vai explodir. Ó, vamos lá. VBA, na nossa trilha do conhecimento, cada um desce uma etapa onde você entra, faz as aulas, gera o seu certificado, e aí você vai para a próxima, né? Na nossa trilha, o VBA, são 19 etapas de aprendizado no Excel. O VBA são as três últimas. Então, eu diria hoje que VBA é para você ficar especialista no Excel, você vai aprender a programar. Se você soubesse, vai se destacar, por isso que está aqui, né? Mas não é avançado, tá? O avançado no mercado de trabalho é você saber fazer uma tabela dinâmica, você saber fazer fórmula, você saber Power Query, inclusive, a certificação do MOS, que é uma certificação da Microsoft, que é Microsoft Office Especialista, é a Microsoft falando, você é especialista em Excel, não cai VBA, cai até Power Query. Para você virar, aí a próximo nível da Microsoft é Expert, então para você ter um nível Expert que a Microsoft chama assim, aí sim vai cair todo o restante da trilha aqui até você chegar no VBA, né? Então, você tem a visão assim, o que é avançado no Excel? A visão do usuário, né? Que já conhece muito e aí você fala, não, avançado é VBA. Pode ser, mas na visão do mercado de trabalho, o avançado é você fazer até o Power Query, né? Maravilha? Bom, muito bom. Olha a Sardinha, Dani Sardinha está aqui por aqui, feliz 2021, galera, voltando à programação normal, hora de ficarmos no estudo, focar no estudo, bora Dani, seja muito bem-vinda de volta, Dani é nosso aluno aí. Bom, ninguém quer começar no básico, mas sempre fico com um pulgo atrás da orelha, mas sempre fico com um pulgo. tem uma coisa que eu falo sempre, falta básico nesse avançado. Tem galera fazendo VBA, miséria no VBA, aí você dá uma planilha de Excel para ele, manda ele fazer uma tabela dinâmica, aí ele fica... Ele vai fazer o VBA para criar a tabela dinâmica. Não sei, exato, não sabe nem para que serve um alt igual, não sabe para que serve um ctrl-e, está fazendo um VBA, um código, um loop monstruoso para fazer o que o ctrl-e faz, que é o preenchimento relâmpago. Então, só toma cuidado, porque de fato, tem muita gente que quer dizer assim, ah, eu tenho... Nossa, eu sou avançado no Excel, aí vai lá, pula um monte de etapa para pegar o VBA e falar, eu sei um monte de VBA. Aí você dá para o cabra uma planilha com 500 linhas e fala para ele, eu quero que você extraia só o primeiro nome. Aí o cara vai, entra no Alt F11, vai fazer um puta código, demora dois dias e meio para fazer um negócio que um atalho faz. Então, só toma cuidado com essa, né? Assim, olhar lá, porque tem muita coisa no básico aqui que te ajuda, que está feito, que é prático e o próprio Power Query, né, gente? Vamos falar a verdade. O próprio Power Query, às vezes, ele é quase um matador de VBA, porque um botão faz o que você demora um dia. Eu falo muito disso, né? Inclusive, o Power Query, eu lembro como se fosse hoje, né, quando eu presentei com o Daniel. Daniel, cara, surgiu uma ferramenta nova o Power Query, aí o Daniel até desacreditou, né? Não, isso aí não vai virar não, esquece, deixa para lá. Daniel, vamos fazer aqui, cara. Lembra que a gente pegou um, lembra, Daniel, que a gente pegou um projeto que a gente demorou tipo um mês para fazer. Importamos o TXT, aí eu e o Daniel, VBA, a noite inteira fazendo VBA, codificando e tal, a gente fez o mesmo projeto em cinco minutos no Power Query. Você lembra, Daniel? Eu até raios. Eu até raios, irmão. 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 Aliás, olha o que o Kleber colocou aqui. URP que na empresa, aqui na empresa, alguma coisa assim, tem uma formatação bem mais complexa do que as apresentadas. Tem que tratar linhas além das colunas. Kleber, provavelmente você é nosso aluno. Estou lendo aqui a sua pergunta para que o pessoal do Instagram também acompanhe, né? E eu não sei se você já viu todas as aulas do Power Query, tá? Tem vários casos de usos e tem um caso de uso específico que está dentro deste cara aqui que é o Power Query no Excel, que é importação de fichas no Power Query, tá? Eu não sei se você já fez essa aula, mas essa aula foi uma das aulas acho que mais, assim, avançadas, talvez, que a gente tenha feito que eu não imaginei que daria para importar esse negócio para dentro do Power Query, tá? E aí eu e o Wesley, eu me lembro, liguei para o Wesley, eu falei, Wesley, tem um caso aqui, assim, 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 a gente ficou perdendo acho que uns dois dias para tentar resolver. E aí a gente falou, nossa, para resolver. E aí a gente fez. Então, ó, eu não sei se você já viu, que é essa daqui, ó. Aqui dentro, eu estou dentro do curso do Power Query, tá bom? Aqui é o curso, fazendo todo o passo a passo com vocês, aqui são 19 aulas, são aulas até curtas, tem algumas aulas um pouquinho mais longas. Ó, essa aula tem 12 minutos, você fala, nossa, é uma aula tão, não é tão rápida, né? Até porque não faz sentido fazer uma hora, aula de uma hora aqui para você aprender, são aulas curtas, tá? E aqui eu estou importando uma, fazendo uma importação das fichas. Eu lembro desse caso, Daniel. Lembra desse caso? Deixa eu dar uma tela grande aqui, olha como é que está esse caso aqui, Kleber. Talvez facilite, tá? Para você. Aqui, é uma, estou dando zoom aqui, data, vem para o lado, IBGE, aí, UF, MS, nome do grupo, colo de mãe, meu Deus, não sei nem o que é isso aqui, mas enfim. Município, três a duas, total dos usuários, 13. Você está vendo que isso aqui é uma ficha, aí aqui embaixo, começa outra ficha. Aí você fala, cara, isso aqui é coisa de louco, como é que eu vou transformar isso num banco de dados para analisar, né? E a gente faz essa tratativa aqui. Então, é bem legal esse caso, porque te abre... Isso eu estou gravando para mostrar. Abre uma série de possibilidades na sua mente, fala, cara, se você importou isso daqui, não é possível, eu vou dar um jeito de... No caso do Power Query, de importar, né, esse aqui, esse para o meu dado. Então, a gente está, eu estou fazendo todo um passo a passo, existem várias técnicas de você fazer esse tipo de importação, a gente vai usando, estou tentando ir até o finalzinho para ver se... Daniel, essa polêmica aí é a tradução no dicionário de um dado desestruturado, hein? É verdade. É a tradução... Fala, repete aí. A tradução no dicionário de um dado desestruturado, né, meu? Porque... É, bem isso. Meu Deus, hein? Olha o que virou aquelas fichas, gente. Virou isso aqui. Tinha quatro fichas e agora tem uma linha, data, IBGE, UF, tal, três lagoas, e agora você tem uma base estruturada para fazer análise, né? Então, eu não sei se você já viu, Kleber, talvez sim, né? Talvez você já tenha visto, mas eu gosto muito dessa aula porque é um caso bem avançado. Além disso, tem vários outros casos avançados e aí entra em função, né, Wesley? Função do Power Query, né? Exato. Boa. Tem um caso também, Daniel, com outro caso de uso que eu fiz, são várias abas, lembra? De um... Para quem já viu falar no programa 5S, lembra, Daniel? Eu fiz? Lembra. Nossa, é verdade. Ele é avançadaço, meu, casos de uso, né? Tá em caso de uso, será? Tá em caso de uso, que é um programa de 5S que eu fiz em uma outra empresa e eu demorei na época, acho que um mês para fazer e com o Power Query eu fiz em, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Boa. A gente fala assim, ah, tá em caso de uso, porque o método, gente, são mais de 550 aulas, tá? Então, tem muito material aqui para você ir acompanhando. Ah, eu não vou lembrar qual que é, Wesley. Unificando diversas planilhas. Será que é esse último? Eu acho que é o último, hein? É o último. É tipo o chefão, né? Última fase. É a última fase. É o Mr. Pinto, não se lembra? Eita, olha a patatilha como que tá, meu. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um... Deixa eu trazer pra cá. Você tem que fazer uma série de pesquisas. E aí, Wesley, tá explicando. Ah, Cristina, a Rosa tá falando. Eu amei essa aula, ela fundiu minha mente. É, total. Ó, essa daqui é uma ficha também, né, Wesley? Separado por nome do mês, nome do... O estado, né? O nome do estado. Aí você tem a etapa, a avaliação excelente, regular e ruim. E aí você vai chegar... Você vai estruturar isso pra conseguir montar gráfico, né? Então, detalhe, tem a etapa aí, né, que é descarte, tem a etapa de organização, né? São várias, né, ainda. Ah, são várias fichas. Cada ficha. Olha lá, o disciplino, são vários bloquinhos. E são dados qualitativos, né? E com Power Query... Não é possível o que dá pra fazer, né? Com Power Query, transforma os dados qualitativos em dados qualitativos. É tipo jogar videogame que você não sabe quando você fica apertando todos os botões ao mesmo tempo. Tipo, essa fase aí. Deixa eu tentar voltar pra mostrar o banco de... Porque aqui você já tá na tabela dinâmica. Ah, deixa eu clicar em nova planilha, pessoal. Nova planilha. Ah, eu acho que você já trouxe direto pra tabela dinâmica, né, Wesley? É, tá direto pra tabela dinâmica, já. O Power Query, ele trouxe direto pra dinâmica. Então, você nem jogou a base de dados pro Excel, né? Você deixou guardado em memória ali, né? Exatamente. É uma técnica bastante especial dentro do Power Query, né? Que possibilita pra gente. Essa técnica, na verdade, Daniela, possibilita a gente ultrapassar, inclusive, as 1.446.000 linhas do Excel, viu? A gente pode colocar aí 1.2.3.10 milhões de linhas dentro do Power Query. 48.76. Você meteu o número aí. Desculpa aí, Jaca. Já que tá de fora eles... Ô, tá errando o número de linhas, gente. Tem que fazer a lição de casa, Jaca. Bom, vamos lá. E mais, né, Wesley? A pessoa tem planilhas pesadas. Nossa, tem uma planilha muito pesada. A minha base já tá muito pesada no Excel. Eu tenho muitos dados. E aí, a pessoa não consegue nem tentar fazer uma tabela dinâmica com gráfico. Porque quando ela tenta fazer, o Excel começa a girar aquela bolinha e fecha. Porque tá muito pesado. Então, com o próprio Power Query, é possível você pegar esses dados, desarmazena esse cara numa memória. E aí, você mantém ele só na conexão ou leva ele direto pra uma tabela dinâmica. E aí, só faz a análise a partir dali. Entendi. Legal. Isso aí mesmo, Jaca. Porque, meu, é infinito, né? A ferramenta, assim, dá pra fazer coisas inimagináveis. Boa. Então, eu tô olhando os comentários aqui. O Kleber tá falando. Ah, é mais ou menos por aí e tal. Eu tava querendo ver. E ele falou, ainda não sou doutor. Quem ainda não é doutor, tá bom? Aproveita o intensivão pra fazer a migração, tá? A gente vai fazer o intensivão agora em janeiro. Então, vocês... Porque... Só explicando, tá? Doutores do Excel tem alguns planos, né? Mas a gente tá fazendo um movimento pra todo mundo virar doutor. Por quê? Porque o doutor tem tudo. O doutor tem todos os cursos. E aí, a gente consegue falar a mesma linguagem com todos os alunos, né? Então, em janeiro, a gente vai abrir a turma do doutor. Que tem acesso não só de Excel, todos os cursos, mas os cursos de Power BI. No total, são mais de 36 cursos, se não me engano, por enquanto, que tem no doutor. A gente vai falar bastante sobre o seu intensivão. E aí, o Kleber, eu não sei se no seu plano tá liberado o curso do Power Query, casos de uso e tal, tá? Mas deve ter, deve estar, né? Beleza? Bom, galera, é o seguinte, então... Esse é o trabalho, maravilha. Deixa eu ver aqui no Instagram, se tem mais alguma coisinha pra gente responder, pra gente encerrar e fazer o finalmente nossa live, tirar uma fotinha e jogar lá no Instagram. Nossa! Que agora tá com a live rodando ainda, né? Bom, a Cristal falou, fundiu minha cabeça, essa aula. Acho que você já tinha falado, né, da Cris, né, já? Já carregar para o modelo de dados também, é, que o Wagner tava falando. Exatamente, a gente tem uma opção, o Wagner tá falando, né, de trazer do Excel e carregar para o modelo de dados. Na verdade, quando vai para a tabela dinâmica, Wesley, a gente tá justamente carregando para o modelo de dados, né? Depende, não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente, é. Dá para, do Power Query, dá para você jogar direto para a dinâmica, justamente, ou jogar para o Power Pivot, que o Power Pivot, aí, meu, negócio é outro nível, porque você vai transformar sua tabela dinâmica em uma super tabela dinâmica, né? Exato. Porque lá dentro do Power Pivot, você consegue criar, você consegue criar as métricas, você consegue criar as métricas com DAX, né? Então, acumulado, ano anterior, ano posterior, então, aí, o negócio vai para o outro nível. É muito, muito legal. Eu ia pôr um palavrão aqui, né? Mas é muito legal. Inclusive, a gente fez uma Masterclass, hein? Para quem já é aluno lá, ó, tem uma Masterclass, a gente ensinando como é que faz para subir esse cara para o modelo de dados, não foi? A gente fez uma Masterclass. E tem uma etapa, só falando também sobre isso, que é uma etapa do Power Pivot e tal, tá lá dentro da trilha, tem um, a gente chama até de mini, porque são algumas aulas para fazer isso. Tá lá na etapa, uma das 19 etapas. Galera, é o seguinte, então, ó, vamos lá. Quem não se inscreveu ainda, vai rolar o nosso intensivão, tá chegando, tá? Quando você entra no nosso site, você tem aqui, quero minha vaga, ou no barra, no doutorzexcel.com.br barra live, que acho que até ficou, a mensagem tá ainda aqui em cima, tá? No YouTube, tá? A mensagenzinha aqui, eu até tô vendo o que que tá aqui. Você pode se inscrever aqui, você vai entrar aqui, ó, e cadastra-se aqui, tá bom? Você clica aqui no barra live e você tem acesso para entrar no nosso intensivão. Muito bom! Vamos tirar a nossa fotinho? Bora! Então, agora a gente vai tirar a nossa fotinho, nós vamos publicar, e aí, sempre tem over delivery, sim! Ó, é o seguinte, a gente vai fazer aquele sorteio maroto agora aqui. O que que é o sorteio maroto? Sempre que a gente faz live, é um sorteiozinho pra quem tá aqui, tá? E aí, a gente vai dar acesso, quem ganhar? A todos os intensivões passados, porque a gente faz o intensivão, fecha ele e coloca na plataforma. Então, a gente vai tirar uma foto, vai publicar lá, e dentre as pessoas que comentarem, chamarem outras pessoas pra participar dessa live, que vai ficar disponível, né, vai estar disponível até quinta-feira, fala, cara, você precisa conhecer Power Query, você precisa conhecer Power Pivot, aí você marca essa pessoa lá no post, tá? As pessoas que mais colocarem lá no post, tem mais chance de ganhar. Então, assim, você tem cinco amigos, faz cinco comentários, aí você coloca cinco vezes o seu nominho lá. Olha a diquinha do professor Daniel. E aí, a gente vai fazer o sorteio rapidão aqui, e se você for sorteado, você vai ganhar acesso a esses nossos intensivões passados, que tem muita informação lá, e muita aula legal e bacana. E esse intensivão que vai entrar, você também vai ficar com acesso pra ele, porque é uma semana de aulas, e depois a gente fecha e coloca lá na nossa plataforma. Então, você também vai ganhar acesso, tá? Quem está aqui no Instagram, agora na live, qual é o melhor jeito? Você sai da live, daqui a pouquinho eu vou postar lá, daqui a cinco minutinhos, vou tirar a fotinha, posto, sai da live, vai lá e faz o comentário. Maravilha? E aí, se você quiser, você volta pra live, porque eu vou deixar a live aqui aberta, pra ver se você ganhou ou não, tá? Então, vamos lá? Vou fazer a fotinha aqui, então, vou colocar no esquema legalzinho pra gente ter a foto. Vou colocar a fotinha aqui, peraí, tututu. Pronto, aqui, bonitinho. Vamos lá, peraí, Jaque, eu sei que você já está preparada aí. Pô, ela já ficou na pose aqui, que eu... Já está na pose. Wesley, e essa é a sua pose aí, mãe? Calma aí. Aí... Você está cansado, ele está assim, ó. Estou cansado nada, né? Cansado quem? Quem está cansado? Está cansado por quê? Ó, não, peraí, deixa eu tirar o celular pra não aparecer. O ano, você está começando, relaxa. É. Um, dois, três, e... Nossa, com flash. Não, Fico, peraí, sem flash. Sem flash. Agora sim, dois, três, e... Foi. Nossa, quase deu câmera no dedo. Foi. Beleza, foi. Agora, deixa o Danielzinho fazer a publicação bonitinha aqui, e essa publicação vai lá pro nosso feed, no nosso Instagram, tá? Então, só estou cortando a fotinha aqui pra ficar bonitinha, mano, no feed. Pronto. Aí, muito bom. Então, agora eu vou cortar, cortei, salvar. Vou entrar no feed. Já aqui, Wesley, se vocês quiserem, dá uma olhadinha no chat aí, pra ver se tem mais alguma coisinha, por enquanto que eu faço a postagem aqui. Eu achei legal aqui que a Sabrina colocou, deixa eu ver se eu acho aqui, Estou achando que vocês são os Power Rangers dos Powers do Excel. Power Rangers dos Powers. Power Pivot. O Rodrigo tá falando assim, ó, é disso que eu gosto, Power Pivot, Power Pivot, né? Então, pra quem usa o Excel em inglês, sabe que a tabela dinâmica chama Pivot Table. Então, muita gente até fala, ah, faz uma Pivot, faz uma Pivot. Então, a tabela dinâmica é Pivot Table, e o Power Pivot é uma super tabela. Então, é um Power Pivot, né? Você pode perceber que são vários Powers aí, né? A Query também, era uma consulta que já existia no Excel, então a gente tinha a Query, agora a gente tem a Power Query, que é uma consulta poderosa, e a gente trata dentro da consulta. Então, muitos Powers aí, né? Muitos Powers. Ó, maravilha, publicado, vamos ver se vai atualizar no feed aqui rapidão. E aí, eu vou falar, peraí, vamos ver. Aí, legal, ó, já está no feed, aqui, cadê? Aqui, ó. Ó, essa última postagem, a primeira postagem do feed. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar agora no nosso Instagram, arroba, doutores do Excel, tá? Entra nesse aqui, e você vai marcar a pessoa que deve assistir essa live, tá? Se você marcar, vou dar cinco minutinhos para você ir lá e marcar, quem está aqui no nosso Instagram, pode ir lá, marca e volta aqui para a live, tá? Porque, eu vou fazer o sorteio, então, e aí você marca, quanto mais pessoas você marcar, mais chance você tem de ganhar, mas, oi, que beleza. E aí, muito bom. Então, deixa eu abrir ainda a ferramenta aqui, para a gente fazer o sorteio, do Instagram, vou deixar cinco minutinhos, vai lá. Me ajudou muito, Rodrigo está colocando aqui, me ajudou muito na minha vida profissional, fiz umas entrevistas, e todos perguntam principalmente se é o nível de Excel e BI. Gente, multinacional, todas agora estão perguntando, tá? Então, de novo, por que a gente foi para a Doctor? Porque Excel é obrigatório, Excel já não é nem mais diferencial, Excel é pré-requisito, Power BI é diferencial, você tem que dominar as duas ferramentas, obrigatoriamente, para 2021. Então, bota aí como meta de vida suba a 2021, dominar essas duas ferramentas. Exatamente. Ó, já está publicado aqui, vou dar uns cinco minutinhos, para a galera publicar, fazer o comentário, tá? Então, já está valendo, o post está aqui, está lá no nosso Instagram, eu fiquei com essa cara de bobo, o Wesley, deu uma piscadinha, só a Jaque está bonitinha, olha a Jaque, está toda. Olha, eu fiquei do lado contrário, ninguém percebeu, só eu percebi, mas eu gostaria de falar que todas as vezes, eu fico com esse lado aqui, dessa vez eu inverti, porque eu fiz o meu lado. É um novo lado. Ó, deixa eu dar mais um, deixa eu dar mais um recadinho aqui, por enquanto você coloca o nomezinho aí, para participar do sorteio. Todo dia, de segunda a sexta, está rolando café da Doutores, no nosso Instagram e aqui no YouTube. Eu chamo alunos para participar, e também não alunos, e agora a gente vai dar prioridade, mais para os alunos participarem, tirar as suas dúvidas junto comigo aqui. Então, eu já mandei para todos os alunos um e-mail para participar, já tem lá uma pesquisa para você responder, tá bom? Se você, nosso aluno, está aqui junto com a gente, dá uma olhada no seu e-mail, se você não participou ainda. Aí a gente vai chamar vários alunos, a partir da semana que vem, a gente está entrando em contato já, com uma galerinha, né, Jaque? Eu sei que hoje você pegou essa tarefa para ti aí, né? Essa semana aí já tem várias pessoas aí que já receberam os contatos, já estão com a agenda feita, já estão escalados para os próximos cafés. Boa, já estão caminhando. Então, todo dia de segunda a sexta, às oito e cinco da manhã. Aliás, eu acabei de lembrar que eu tenho que soltar o conteúdo hoje no Telegram, que eu fiz uma live hoje sobre ProcX, fiz o café da Doutores hoje sobre ProcX, e até lembrei de falar disso, porque eu falei de você na live, Jaque. Porque teve uma hora que eu estava fazendo. Sério? É, estava fazendo. E aí eu acho que eu fui selecionar a coluna, e aí ficou as formiguinhas ali, pulando. E eu lembrei de você, que você fala assim, toda hora das formiguinhas andando no Excel, quando a gente copia, ou quando a gente seleciona. Então, a live de hoje foi bem legal, foi do ProcX. É, o Ricardo colocou ali, eu vi um comentário, eu passei por cima ali, mas eu vi que ele colocou que o conteúdo de hoje do café foi muito bom, eu vi um comentário dele. Foi, rolou o Verdelivre, rolou, a gente fez ProcX, Ints, Corresp, fizemos um montão de coisas lá. Bom, vamos lá. A gente queria ProcX, é vida. Ah, ProcX é vida. Já temos aqui mais de 50 comentários, então já dá para a gente fazer o nosso sorteio, tá? Então o sorteio, o que vai ser? O sorteio vai ser uma vaga para o nosso intensivão de um ano, você vai ter acesso aos futuros intensivões, a esse já, e os passados, para você aprender técnicas do nosso método 3D. Maravilha? Bom, muito bom. Então, vamos lá, vou fazer o sorteio aqui, realizar o sorteio, vamos lá, arroba, doutores do Excel, e o meu e-mail, mano do céu, esse e-mail aqui, deixa eu ver. Pessoal, boa noite, boa noite, Dione, uma pergunta, o curso de vocês ensina como tratar erros? Só ensina, minha filha, porque o curso é ETL, que chama, tá bom? Então, a tratativa, é o que a gente chama de ETL, que é justamente o que o Power Query faz, e que o analista de dados faz muito, que é tratar os dados. E aí, acho que você não viu, mas o Dani mostrou aí na plataforma, alguns minutos atrás, o curso dos casos de uso, né, do Power Query, que são a tratativa. Então, é justamente ensinando como é que trata esses erros, como é que ajusta esses erros da melhor maneira possível. Boa. Olha, é... Olha que apareceu aqui, o nosso editor, Leonardo Delgado, fala, senhor. Leonardo Tadeu. Leonardo Tadeu. Yeah, Leonardo Tadeu. Esse aqui é de interno. Rodrigo, Daniel com o Carlos Sustado, esqueci a senha do e-mail. Cara, sempre esqueço a senha, cada hora é uma senha, mas eu já conectei aqui, então, já está pronto. Então, nós vamos fazer o nosso... o nosso sorteio, tá? Então, vamos lá. Ó, vou mostrar minha tela. Cadê minha telinha? Tá aqui. Tenho que mostrar minha telinha aqui, assim. Adicionar. Foi. E aí, aqui no Instagram, tem que mudar para cá. Aí, bonitinho. Então, agora eu vou sortear, tá? E vamos ver quem vai fazer o sorteio. Hoje eu estou sem... sem efeitos sonoros. Eu formatei o computador e perdi todos aqueles efeitos, gente. Vocês acreditam? Vou ter que fazer tudo de novo. Eu ia perguntar se você quer que eu cante, mas eu acho melhor a gente... Tem o quê? Entendi. Eu ia perguntar se você quer que eu cante, mas é melhor não. Ah, já sei que você pode ver, já. Você está pensando o quê? É o batuco aqui, ó. Vai, batuco. Então, tá valendo. Cinco, quatro, três, dois, um, e... Rafa Zeus. Rafa Zeus. Rafa Zeus. Ele marcou a Jéssica. E SBL. Muito bom, Rafa. Então, é o seguinte, Rafa, ó, vou até tirar um print aqui. Nós vamos entrar em contato com você pelo Instagram, lá pelo seu direct, tá? Vou mandar para a minha galerinha aqui daqui a pouquinho. e aí a gente entra em contato com você amanhã para você entrar na nossa plataforma e ter acesso. Então, Rafa, quando você entrar, e aí até os alunos também, aqui, ó, bem-vindo ao método 3D, mas intensivão. Você vai ter acesso a essa trilha aqui, tá? São várias trilhas que a gente tem na Doutores, né? Essa vai ser a trilha do intensivão. Então, tem esse primeiro intensivão, que a gente fez, inclusive, contando do Power BI, cara, tem que assistir isso aqui. Tem o intensivão de logística, tem o intensivão de vendas, tem o intensivão de finanças. Você vai ter acesso a tudo isso daqui, tá bom? Então, a gente vai entrar em contato com você. E alunos do meu Brasil Baronil, se você não assistiu ainda o intensivão, assista. É muito legal você fazer esta etapa aqui, todas essas etapas, tá? Porque abre a sua mente de possibilidades de design. Claro, é o nosso intensivão, né, velho? Então, você tem que assistir, tá? Se você perdeu algum intensivão, vale muito a pena você assistir. Bom, muito bom. Fizemos, então, chegou a hora de dar. Tchau, é hora de dar tchau, né, gente? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. E a gente não vai contar como que vai rolar semana que vem, se semana que vem tem masterclass, se não tem masterclass, como é que vai ter? Então, muito bem, Jaque. Nossa, tem várias novidades chegando na Doctor's by Excel. Tá pensando o quê? Na Doctor's by Excel. Então, é o seguinte... As primeiras não são à toa. Não são, nem as minhas. Ó, vou contar um... As olheiras aí, tem muitas novidades chegando. Muitas novidades. Eu vou contar até um segredo aqui, cara, que é o seguinte, tô com uma espinha aqui, faz uma semana. Faz uma semana que eu tenho que fazer toda a maquiagem pra entrar no café da Doctor's Excel. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que lindo. Ó, vamos lá. Vamos fazer o fato. O que vai acontecer? Semana que vem, vocês não acreditam que tá chegando de novo. está chegando a segunda temporada do Excel Talk Show. Aê! A gente já tem uma primeira temporada aqui. Gostou, né? Foi excelente, Jack. Gostei demais, sério mesmo. A gente já tem uma temporada do Excel Talk Show, que é uma série de lives que a gente faz, que traz conhecimentos, além de Excel, com alguns outros conhecimentos de mercado e tal. e a gente tá preparando um novo modelo do Excel Talk Show, tá? Como é que vai funcionar? As duas próximas semanas, nós vamos fazer o café de manhã às oito horas da manhã e o Excel Talk Show à noite, tá? O Excel Talk Show vai ser lives diárias, só que vai ter algumas diferençazinhas aí. Primeiro, o Excel Talk Show vai sair do ar e ele vai voltar com episódios em alguns momentos. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhum café, porque a gente vai entrar ao vivo todos os dias às oito e vinte da noite durante duas semanas. E a gente vai fazer a segunda temporada, a gente vai gravar a segunda temporada. E aí a gente vai distribuir esse conteúdo aos poucos no nosso YouTube e também depois vamos colocar logicamente para os nossos alunos e tal. Então, vai sair do ar as lives do Excel Talk Show, tá bom? Então você precisa, se você quiser ver todas de uma vez só, você acompanha ao vivo com a gente. E aí depois a gente vai soltar até março, abril, sei lá, a gente vai soltar, né, Jaque? Exatamente. Muito bom. Então tem muita gente que conheceu a gente através do Excel Talk Show, que foi um evento que a gente fez, a gente vai fazer ele de novo. A gente vai fazer, tá? E aí também, na semana que vem, vai ter os alunos participando ao vivo no café da Doutores. Maravilha? Olha o Rafael, eu tava falando tanto do Rafael, ele falou, cara, eu fui sorteado. O Rafa que tava aqui, ele tá assistindo a gente pelo Facebook. E tá lá, ó, o seu Thiago, que beleza. Que legal, fiquei contente que você ganhou, porque eu vi que você tava super animado aqui junto com a gente na live, parabéns. Tá bom? Ó, vai ser 8h20 da noite a gravação do Excel Talk Show ao vivo, tá bom? Todo dia da semana que vem, de segunda a sexta, vai ter duas semanas rolando aí. Fechou? Bom, primeira temporada... Será que é o mesmo elenco? Será que toda segunda temporada tem, a pessoa tá diferente? Será que eu vou vir de cabelo liso? Será que é o mesmo elenco? Será que tem gente mais magro, mais gordo, menos careca? Será que tem gente menos careca? Pronto, vai lá no final. Será? Essa mudança de visual aí, ó, é pro Excel Talk Show. É, tá pensando o quê? É preparado e pensado pra o Excel Talk Show. Bom, muito bom. Falando das novidades, então, dito as novidades, significa que na semana que vem não tem masterclass, tem gravação do Excel Talk Show. Muito bom? Bom, ficamos por aqui, então, voltamos amanhã, 8h05 da manhã. Entra no canal do Telegram, se você ainda não tá no nosso canal do Telegram, tá? Tá tudo lá no nosso site, eu vou deixar o canal do Telegram, deixa eu ver se tá no, na barra live aqui, eu sempre vou finalizar e eu lembro de alguma coisa pra falar. Deixa eu ver aqui, se tá aqui no barra live. não, não tem aqui, mas eu vou colocar aqui no YouTube, tá? Pra você entrar no Telegram, se você ainda não está no Telegram, tá? Então, vou colocar aqui. Jack, vai dando o seu tchauzinho aí, que eu vou colocar aqui no Telegram. Muito bem, galera, muito obrigado por estarem presentes na primeira live, primeira masterclass masterclass de 2021. E, claro, que tem uma frasezinha especial pra você, insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se em 2020 você não foi atrás, você não conseguiu evoluir, você não se deu de presente essa evolução, então faça diferente em 2021. A oportunidade chegou, tá aí na sua frente, escancarado, ó, escancarado. Eu vou falar mais uma vez, o Intensivão tá aí pra você, escancarado, disposto, assim, na bandeja. Então, faça diferente. Não só reclame daquilo que você não atingiu, faça por merecer. Então, um 2021 maravilhoso pra você e pra todos nós, cheio de saúde, que a gente tenha muitas boas notícias, que a gente consiga finalmente sair de casa e se abraçar e, enfim, fazer os nossos afazeres e mais do que isso, que a gente consiga se cuidar e que a gente consiga fazer a nossa parte pra evoluir, tá? Então, um beijo para vocês. Até semana que vem. Nós nos vemos segunda-feira, certo, Dani? Segunda-feira já começa. É, amanhã eu tô ao vivo num café. Não esqueça, todo dia tem café às 8, 5 da manhã. E aí... Amanhã é eu, né, Dani? E aí, cedo uma feira, já que tá junto. Daniel. Então, vocês ouvem o Daniel, não? não, pra participar. Oi, Jaque, fala aí. Vocês vão ver o Dani amanhã e a mim segunda-feira. Ah, muito bom. Vamos ver se o Phil participa junto com a gente também. O Phil é o nosso cara do marketing, né? Eles estão até falando, ah, ele tem que dar uma aula de marketing. É muito bom. O Phil tem manja tudo de marketing. Vamos lá, Wesley, dá seu tchauzinho aí pra galera. Bom, galera, pra quem ficou até aqui, muito boa noite. E eu vejo vocês aí semana que vem, né, que é o Top Show que tá massa. A gente preparou vários conteúdos, conteúdos exclusivos aí, pra você decolar a sua carreira, tá bom? Então, beijo no coração e até semana que vem. Boa, pessoal. Até a semana que vem, até amanhã, às 8h05 da manhã. Se inscreva no Itensivão, entra no canal do Telegram. Maravilha, pra gente não perder o contato e pra você, principalmente, acompanhar todos os conteúdos que a gente faz aqui na Doutores do Excel. Tchau, tchau. Muito obrigado, Jaque. Muito obrigado, Wesley. Parabéns pela aula, por mais uma excelente aula. Tchau. Valeu, tchau.